Bom, bom dia a todos, todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? A gente está iniciando a sexta sessão do Seminário Internacional Arquivos e Coleções Fotográficas. É com muita alegria que eu recebo vocês. Hoje o nosso convidado, Silvio Marcos de Souza Correia, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e Milton Goran, pesquisador do Labói, e Sibeli também, da Fundação Joaquim Nabuco, no Pernambuco. A gente estava cebrando esse segundo ano do seminário e a possibilidade justamente de reunir a todos. Eu vou passar a palavra ao Marcos, meu companheiro de seminário, né? Que vem junto comigo nessa jornada aqui em torno da fotografia e dos arquivos. Marcos, eu passo a palavra para você, já mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo. Bom dia a todas e todos. Também agradeço a presença e a participação dessa sexta sessão do nosso seminário. Hoje com o professor Silvio Marcos de Souza Correia, que tem o seu doutorado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas na Universidade de Mâncer, na Alemanha. Realizou também o estágio pós-doutoral no Instituto Nacional de Pesquisa Científica de Quebec, no Canadá e, desde 2009, é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e do programa de pós-graduação também da mesma universidade. E tem as áreas de atuação, de concentração de pesquisa em História da África e História Moderna e Contemporânea, desenvolvendo um tema geral em torno do colonialismo na África, especialmente nos territórios de domínio colonial alemão e pesquisas em torno da história visual do colonialismo. Silvio, nós agradecemos imensamente a sua presença e a palavra é contigo. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos. Bom dia a vocês. Agradeço esse convite e fico muito contente em poder estar aqui convosco para essa discussão em torno de fotografias de pessoas em situação colonial e também gostaria de agradecer pela disponibilidade também do Milton e da Sibeli em participar também desse seminário. E também, evidentemente, a todos que estão aqui acompanhando esse seminário. E a minha proposta, então, foi de trazer para vocês uma retrospectiva de 10 anos de pesquisa em arquivos nacionais e estrangeiros, com fotografias, então, que, como diz Roland Barthes, aquelas que têm essa capacidade de pungir. Eu uso o termo pungir, que vem também do punctum, ou seja, de tocar, de interpelar. Então, são fotografias que me interpelaram ao longo de uma década, nesses últimos anos, então. E eu gostaria de aqui trazê-las e discutir com vocês alguns pontos dessas pesquisas que eu desenvolvi a partir dessas fotografias de pessoas em situação colonial. Agradeço, então, muito o convite, essa oportunidade, e parabenizar toda a equipa do LABOI, da Universidade Federal Fluminense, pelo trabalho que já vem sendo desenvolvido já há um bom tempo. Pois bem, então, gente, como são 10 anos de pesquisa, eu não posso deixar de agradecer as instituições, a Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu trabalho, como disse o Marcos, desde 2009, ao CNPq, pela Bolsa Produtividade, a CAPS, pelas bolsas que eu pude ter ao longo desses últimos 10 anos, para estágio no exterior, o Instituto de Estudos Avançados de Paris, que me acolheu em várias oportunidades, o projeto Fotoimpulse, com a Nova de Lisboa, inclusive, sobre a leadership da Tereza Flores, um colega que vai estar convosco no próximo seminário. Então, aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a Tereza Flores e a toda a sua equipe pelo trabalho, que eu tive também a oportunidade de participar nesse projeto, e também ao Centro Interno Universitário de História da Ciência e Tecnologia, que eu também participei em várias oportunidades. As imagens que eu vou mostrar para vocês, então, são imagens que vêm de diversos arquivos, eu vou citar alguns deles, que vocês vão ver essas imagens ao longo da minha apresentação. Lembro, primeiro, o arquivo de imagens da Sociedade de Colonização Alemã, que está na Universidade de Frankfurt, são mais de 50 mil fotografias, a Nayara, inclusive, já trabalhou com esse arquivo, a sua dissertação de mestrado e tese de doutorado da Nayara, bem mostrando a importância e a riqueza dessa coleção, sobretudo ligadas ao colonialismo alemão. Também tem outros, como no caso do Museu em Viena, da coleção Odenburg, que eu também vou mostrar depois algumas imagens, e da Universidade de Yale, no Michigan, tem a própria universidade, a coleção de cartões postais do Casimir Zagurski, que foi um polonês, que esteve no Congo Belga, e fez várias fotografias, nós temos, então, um material riquíssimo, do arquivo da Sociedade Max Planck, também, de Berlim, nós temos algum material interessante sobre esse período do colonialismo alemão, e, para todos que trabalham com o imperialismo francês, o período colonial francês, o Arquivo Nacional do Tramar, que também tem muita imagem, inclusive coleção digital importante. Nós temos também a Biblioteca Nacional de Lisboa, o Marcos também já pesquisou, conhece bem o material que lá temos, da coleção digital da Universidade de Heidelberg, eu trabalhei muito com imagens satíricas, que nós temos várias revistas de humor desse período dos impérios coloniais, então, a coleção digital de Heidelberg foi muito importante, da mesma forma, da missão de Basel, na Suíça, os missionários, como fotógrafos também, então, nós temos milhares de fotografias no Arquivo da Missão. Nós temos também da Smithsonian, a coleção de fotografias do Elliot Ellison, que também são milhares de fotografias e cartões postais de vários países africanos, e do museu, hoje se chama Africa Museum, Intervuren, na Bélgica, Antigamente era o Museu Real do Congo, no período do Leopoldo II, e é interessante porque neste museu, hoje, reformulado, com uma nova museologia, mas eu tive a oportunidade de visitar o museu antes, ou seja, a antiga museologia, quando ainda se chamava Museu Royal de la Frique Central, e recentemente, quando já tem agora uma nova proposta dentro de uma perspectiva decolonial, enfim, é muito interessante ver como isso mudou bastante. Mas tem um arquivo digital também já muito importante de fotografias desse período, e tem sido muito útil para a pesquisa. Da mesma forma, o Museu de Arte e História do Judaísmo, isso não tem a ver mais com a África Setentrional, com o Marrocos, por exemplo, com a comunidade judaica nessa região do Magreb, sobretudo, então temos muitas fotografias, eu vou trazer uma delas hoje ao longo da minha apresentação. Ainda a Biblioteca Claro Digital da BNF, que acho que todos nós usamos, a Gálica, temos também uma biblioteca que poucos pesquisadores africanistas usam, que é a Biblioteca Marguerite Duran, de Paris, mas que tem, é uma biblioteca muito mais ligada ao feminismo, mas que tem algumas fotografias interessantes, eu vou mostrar uma delas. A Biblioteca Mazarin, na França, também, que tem não só livros raros, mas é importante, e a Maison de la Fotografie, do Marrakech, muito interessante também, claro, não só o Marrakech, mas também todo o Marrocos, foi uma surpresa para mim encontrar a Casa da Fotografia de Marrakech, um lugar muito bonito, tranquilo, uma boa cozinha, no último piso, você tem, inclusive, uma bela vista panorâmica de Marrakech, e lá você tem uma riqueza de fotógrafos desde o período colonial, até mais recente, e vem fazendo um trabalho muito bom, inclusive, a Maison de la Fotografie de Marrakech. Temos ainda a coleção digital da Biblioteca de Viena, que está disponível, tem várias revistas, periódicos, ilustrados, para quem trabalha com imagem, é muito importante. Da mesma forma, o Museu Histórico de Berlim, sobre esse período colonial, o Arquivo Histórico Ultramarino, também, de Portugal, que quem trabalha muito com o Brasil colonial, conhece, o rico arquivo que nós temos, assim como também da Torre do Tompo, só que a Torre do Tompo tem coleção digital, mas o período colonial recente, que é muito interessante, também. Eu estive também na Namíbia, onde encontrei no continente africano, até hoje, que eu estudei, pesquisei, é um arquivo muito bem organizado, excelente. Temos também o Museu de Larmé, que fica em Paris, e que tem, em função das campanhas militares do período colonial, então nós temos riquíssimas fotografias, inclusive algumas que tiveram já uma história bem trabalhada, eu vou apresentar uma delas. E também da Biblioteca Nacional de Nápoles, que tem uma sala africana muito interessante e até surpreende, e ela tem também uma boa coleção digital. Dito isso, gente, esses são mais ou menos os arquivos que eu vou apresentar algumas imagens para vocês hoje. Eu resolvi fazer minha apresentação, nessa retrospectiva, vai ser mais uma retrospectiva de 10 anos, um pouco saudosista, mas eu vou trabalhar com esses pontos aqui. A invenção da alteridade africana pela fotografia, ou seja, pude perceber ao longo das pesquisas como a fotografia tem realmente esse poder de inventar uma alteridade africana. É claro que dentro, como eu disse, do quadro colonial, vou apresentar algumas imagens que tratam da violência do ato fotográfico em situação colonial. Mas não vou ficar apenas no ato fotográfico, eu gostaria também de trazer para vocês outras violências pelo registro fotográfico. E, por fim, o trânsito das imagens e aí a coincidência aleatória, ou seja, o quanto é importante o historiador no arquivo se deixar surpreender, digamos assim. Não já ir, muitas vezes, o projeto já direciona muitas vezes a pesquisa e a gente vai para o arquivo em busca de elementos para uma determinada direção já muitas vezes previamente estipulada por um projeto de pesquisa, por exemplo. mas é importante se deixar surpreender no arquivo e aí se abrem novos caminhos na pesquisa, é muito interessante. Então, eu gostaria de trabalhar com o trânsito das imagens e essa coincidência aleatória que eu acho muito importante para a pesquisa também. Dito isso, então, gente, eu passo para essa primeira parte, que é a invenção da alteridade africana pela fotografia e que essas fotografias muitas vezes se transformam em cartões postais. então, muitas vezes aqui, por exemplo, é da Smithsonian, nós temos uma fotografia que se tornou cartão postal e é dessas fotografias missionárias, vamos assim dizer. Pois bem, antes da gente começar essa viagem pelo tempo, eu gostaria de chamar a atenção que temos algumas fotografias que foram usadas em jornais, em periódicos ilustrados da época e que muitas vezes esses negativos, na época também era em vidro, placa de vidro, acabam se perdendo. Então, a gente só tem muitas vezes a fotogravura ou a gravura de uma imagem cujo negativo ou original se perdeu, porque muitas vezes era enviado para essas revistas e periódicos ilustrados. É o caso aqui, a gente conhece a fotografia, a fotografia existe, mas eu queria chamar a atenção para o que o Daniel Foliar, no seu livro Combater, Punir, Fotografar, sobre os empéritos coloniais, ele aborda o que eu acho muito interessante, que é essa questão do efeito metonímico de uma fotografia e a questão da série, que também é bastante complicada, porque eu, claro, hoje vou apresentar para vocês algumas dessas fotografias que me interpelaram, que vocês já querem pungir, mas eu não vou apresentar muitas vezes a série, e esse é um problema para a pesquisa histórica, quando a gente tenta trazer uma fotografia ao invés de dez ou de cem ou de mil, como fazer isso? Eu lembro do caso da Susan Crane, que não reproduziu fotografias sobre o genocídio judeu quando tratou disso, mas ela, aqui vocês têm a referência no final da página, nesse texto ela realmente mostra isso, esse problema do efeito metonímico, como é que podemos concentrar o holocausto, o Achoa, numa fotografia, ou em duas, quer dizer, para tratar da Achoa cinco fotografias bastam? Qual é o ponto de saturação, digamos assim, para tratar da violência colonial 5, 10, existe ponto de saturação, quer dizer, essa questão é, ao meu ver, muito importante, que trata o historiador francês, o Daniel Foliar, no seu livro, e sobre essa questão também da fotografia. Já François Brunet, ele destaca a capacidade da fotografia de colocar em xeque algumas narrativas históricas estabelecidas, e eu vou mais para esse caminho. Então, não seria mais aquela fotografia que mostra, por exemplo, o que já se sabe, uma foto que vem mais ilustrar aquilo que já se sabe, ou aquilo que a historiografia muitas vezes já considerou como uma, enfim, uma verdade estabelecida, mas eu quero ir mais na contramão, nessa proposta do François Brunet, de explorar a capacidade da fotografia de colocar em xeque essas narrativas históricas já estabelecidas. Então, esse efeito metonímico de algumas fotografias, eu vou dar aqui três exemplos rápidos, nós temos aqui três cartões postais do Congo, baseados em fotografias, e vocês estão vendo ali, é tudo do Congo francês, e vocês têm ali mulher bangala, mulher miçanga, mulher pandê. Então, vejam vocês, aqui a gente não sabe o nome dessas pessoas, o indivíduo é completamente diluído numa racialização, e fica, então, apenas o grupo étnico, digamos assim, em destaque, como se todas as mulheres bangala fossem assim, como se todas as mulheres miçanga fossem assim, ou como se todas as mulheres pandê fossem assim. Então, isso é muito desse tipo de olhar, mirada colonial, desse período de tipos e costumes em que se tem esse efeito metonímico, então, que uma imagem representa um coletivo, então, há uma racialização e, ao mesmo tempo, cria esse anonimato, a gente não sabe nada dessas, das pessoas, que são pessoas em situação colonial, mas o indivíduo, ele desaparece e fica apenas esse coletivo como mulher bangala, mulher pandê. Bem, dito isso, quando a gente fala em fotografias em situação colonial, a gente pensa sempre, e isso temos que, ao meu ver, superar, essa ideia muito reduzida de que, no espaço colonial, se tem apenas o colonizador e o colonizado. Então, essa é uma discussão que eu acho que também merece uma reflexão de sair, ou pelo menos de ver que existem muito mais categorias e tem muito mais nuance entre, simplesmente, o colonizador e o colonizado. E, numa visão ainda mais redutora, muitas vezes se pensa assim, o colonizador é aquele que fotografa e o colonizado é aquele que se deixa fotografar. Pois bem, a gente vai ver que não é tanto assim, que isso é muito mais do que essa visão estreita, porque, por exemplo, essa é uma fotografia que eu encontrei no Togo, no Arquivo Nacional, em Lomé, que é uma fotografia do sindicato de fotógrafos. E só tem isso atrás da fotografia, só essa referência, sindicato dos fotógrafos. Então, a gente vê que esses homens que se deixam fotografar são eles fotógrafos e fotógrafos africanos. Ou seja, nós temos, então, uma produção já nativa, digamos assim, de fotografia no início do século XX. Então, essas pessoas em situação colonial, quer dizer, o Togo, nesse momento, ainda está sob o domínio colonial, mas como é que fica uma vez que quem está fotografando já não é mais somente o colonizador, vamos assim dizer, alemão ou francês, no caso do Togo. vejam, por exemplo, essas duas fotografias, também, do arquivo nacional do Togo e Lomé. Nós temos o Emmanuel Ezequiel de Souza, que é agente comercial de uma empresa alemã nos Camarões, que na época também era colônia alemã. O Togo, nessa época, era colônia alemã e nós temos também os Camarões. Então, aqui ele é o pai do Augustino de Souza, que vocês encontram na outra fotografia, o Augustino de Souza, e na outra fotografia ele está com o seu primo, o Comulain Trezise, que faleceu em 1922, inclusive, logo após a sua nominação ao Conselho dos Notáveis de Lomé. Essas duas fotografias eu encontrei numa caixa e são nos arquivos da família de Souza. O Milton Goulin, como vocês sabem, trabalhou muito bem sobre os agudais, vocês têm esse livro do Milton. Então, vocês conhecem, temos também, é claro, o recente trabalho da Manuela, dos negros estrangeiros, enfim, acho que aqui não cabe discutir os agudais e a importância deles nessa região, do Togo, Benã, Nigéria, mas o que me chama a atenção é que essas fotografias foram feitas, provavelmente, por esses fotógrafos já africanos. quando eu mostro essas fotografias para meus estudantes, o que eles veem? Geralmente, eles vão ver não brancos, figuras não brancas, se apresentando pretenciosamente como brancos. o que eu acho interessante é essa percepção dos estudantes de verem nessas fotografias, ainda mais quem sabe que são os agudais, como não brancos. Só que, eu lembro, inclusive, de um documentário, o Milton deve também se lembrar, porque participou dele, A Rota dos Orixás. E nós temos nesse documentário, A Rota dos Orixás, um desses, um testemunho de um deles que diz que são brancos, que são diferentes dos outros. E essa questão, Ana, que é muito interessante, porque, provavelmente, aqui, como eu disse, muitos veem esses três homens como não brancos, mas o Emmanuel, Ezequiel de Sousa, o Augustino de Sousa e o Comlan, Trésis, provavelmente, se veem como Iovu, como eles dizem, na língua mina, Iovu, é essa, digamos, figura branca, mas não é um branco racializado, é mais um estilo de ser, um comportamento, uma forma, um jeito, assim como também o Muzungo, quer dizer, esses conceitos africanos, como o Iovu, na costa metamina, ou o Muzungo, não é uma questão somente de cor, de aparência racial, é uma questão de comportamento também, de forma de ser, de jeito de ser. Então, é muito interessante ver como, nesse contexto, essas fotografias, elas têm aquilo que o Roland Barthes também comenta, da realidade intratável, ou seja, escapa, muitas vezes, desses conceitos raciais, e muitas vezes a percepção dos estudantes quando veem essas fotografias é muito diferente daquela dos fotografados, ou seja, como que esses fotografados, essas pessoas que se deixam fotografar, como da família Souza, aqui, como é que eles se viam? E, provavelmente, eles não iriam, gostar de se verem como negros ou pretos, segundo algumas formas e usos atuais para a visualidade dessas pessoas. Esse é um ponto, então, por isso que eu digo que essas fotografias me interpelam, porque a representação e a forma como essas pessoas posam, e posam para esses fotógrafos, então, quer dizer, mesmo que estejamos num momento ainda do período colonial, então, eles estão também em situação, mas quem fotografa e quem se deixa fotografar, ao meu ver, não pode ser visto dentro dessa redutora categoria de colonizador, colonizado. Aqui eu tenho uma imagem que vem da Universidade, da Biblioteca, da Biblioteca de Heidelberg, desses periódicos satíricos, que eu acho muito interessante, porque já é de 1900 e já está a criticar, já é uma autoderrisão, daquelas pessoas que vão para a África e fazem uma foto, e aqui a foto já não tem mais aquela, aqui eles colocam em xeque a realidade, a pretensa objetividade da fotografia, né, então eles dizem que podem, nas colônias, obter clichês interessantes, né, e um clichê interessante que se pode obter, então mostra o desenho, a pessoa fotografando um homem e uma criança, e no clichê o que que sai, vê como o enquadramento já é subjetivo, o enquadramento já, então, condiciona a realidade fotografada, e aí o que que nós temos? O homem e uma criança se torna o selvagem cortador de cabeças, né, no clichê, então o selvagem cortador de cabeças, né, como está aqui, é um pouco dessa invenção da alteridade africana que eu estava dizendo, ou seja, as pessoas iam para a África e já estavam interessadas em clichês que muitas vezes já estão pré-determinados pelo imaginário colonial, porém, esse imaginário colonial, e aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que ele também, essa ficção, né, essa alteridade, essa alteridade africana como uma ficção, mas ela tem um efeito de real, ou seja, nós temos não só no caso da África, mas também na Ásia, que eu chamo a atenção de um fotógrafo, né, enfim, vocês podem acessar o site dele, que fez uma série de fotografias recentes, né, sobre os últimos cortadores de cabeça, né, que está uma delas, então, que traz essa questão também, né, de quanto a ficção é um efeito do real. Bem, outra fotografia que é muito conhecida, que virou capa, inclusive, do livro do Henrique Galvão, de 47, Os Antropófagos, mostram aqui um homem que não, essa é muito interessante, porque no jornal, por exemplo, A Prodência de Angola, de 61, lá está o Maneco, a gente sabe que ele está a cantar, quer dizer, já se tem, tem um português antropólogo que já trabalhou com essa fotografia, e essa fotografia ele está a cantar, e ela, a questão do circuito, do trânsito, né, do circuito social dessa imagem, ela já foi capa de um livro sobre os antropófagos, né, e também já foi matéria de jornal, então, ela vai ganhando outras funções, né, do que realmente era o momento e a fotografia e a pessoa, né, então, aí também esse efeito metonímico a gente pode também criticar. Vejam vocês, por exemplo, nesse livro de 1909, a mesma coisa, né, nesse livro de 1909, nós temos aqui um mansion fressa, né, ou seja, um comedor de gente, né, um canibal, um antropófago, né, e geralmente o que é o marcador desse antropófago africano, no caso, são os dentes limados, mas os dentes limados, que é um costume em vários grupos africanos, nós já temos, então, referências disso já desde o século XV, mas esses dentes limados não necessariamente tem a ver com canibalismo, mas isso tem a ver com o imaginário colonial, então, esse imaginário colonial é que vai criando, digamos assim, né, fazendo essa invenção da autoridade africana e uma dessas invenções da autoridade africana é o selvagem antropófago, como vocês têm aqui nesse livro, tá, inclusive, gente, vejam só, virou selo, nós temos aqui o álbum, né, é do MacLenburg, quando ele vai para a África e também, então, ele publica o livro da sua viagem, mas também uma coleção especial, as fotografias, agora como selos, tá, e aí vocês têm de novo o canibal. Bem, outra charge sobre essa invenção da autoridade é essa que apareceu numa revista de Munique em 1930, que eu gosto muito também, porque mostra exatamente essa invasão, né, essa invasão de fotógrafos e cineastas, aquilo que também já foi chamado de, nós temos a partilha da África e nós temos também a corrida pela África, Scramble for Africa, e temos também uma forma de corrida pela imagem da África, então, nessas primeiras décadas do século XX, nós vamos ter muito isso, uma busca incessante sobre imagens, capturas de imagens de uma África selvagem, e aqui nós temos, então, dois cineastas, eles são chamados desses pioneiros da cultura cinematográfica, enfim, e eles, a mulher africana responde, não, senhor, nós nunca comemos gente, né, e os dois fazem a seguinte proposta, não tem problema, né, por uns trocados, você poderá, assim, morder a nossa imitação de osso humano, né, ou seja, fazer, se passar por antropófago para poder tirar algumas imagens, né, então, isso é um dos exemplos de uma autoderrisão que a gente já vê na imprensa satírica europeia, tá, um outro exemplo dessa invenção da alteridade africana, que a fotografia que registra, é, no caso aqui, vejo vocês, em Paris, no Jardim de Aclimatação, em 1929, houve uma conferência do professor Bergony, e estava ocorrendo, já, já tinha, então, a presença dessas mulheres da África Central, né, geralmente da região do Tchad, ou do Sudão, que são essas mulheres com os alargadores, né, Sama Platô, como dizem, Pois bem, aqui nós temos, e se vê essa imagem, a violência dessa imagem, quer dizer, um professor mostrando essas pessoas, né, para outras pessoas, né, então, há uma reificação da subjetividade de certas pessoas, o que me chama a atenção é que essa fotografia foi feita dia 8 de agosto, e no dia 9 de agosto, ou seja, um dia depois, uma dessas mulheres volta para o Jardim de Aclimatação e vai fazer uma pintura, um retrato dessa mulher com os alargadores. Mas vejam vocês que interessante, porque vocês conseguem, pela fotografia, capturar a tela que ela está pintando. E na tela que ela está pintando, ela não está a pintar a mulher de corpo inteiro, porque essa mulher sentada sobre a relva, ela está de calção, meias e sapato, e ela tirou o casaco, o casacão que está estendido lá que vocês estão a ver. Então, vejam vocês, a mulher é despida, ela retira o casacão, que está aqui, ainda é visível, e a mulher que está pintando, só pinta ela do busto para cima, sem pintar o seu calção, suas meias e seus sapatos. estamos em agosto, ainda é verão na França, mas é claro que bastante frio para essas mulheres do Tiard, e se mostra aqui pela fotografia o quanto que essa mulher está pintando a outra apenas naquilo que ela que interessa, ou seja, naquilo que seria, digamos, o seu marcador de selvageria, que são os alargadores. E elimina da sua pintura, simplesmente ela elimina da sua pintura o que está visível, que é o calção, as meias, os sapatos e o casacão. Então, vejo vocês como ela está reproduzindo na pintura somente aquilo que ela quer, que é o marcador de selvagem, que é o alargador. Pois bem, dito isso, eu passo para um outro exemplo dessa intenção da alteridade africana. Nós temos essa fotografia do Arquivo Nacional do Ultramar, da França, essa fotografia é apenas mulher de costas, ela é de uma missão que ocorreu entre 1905 e 1907, e vejo vocês então essa fotografia. Agora, essa fotografia, para mim, ela explica muito, elucida, muito o que foi uma crença, um imaginário colonial muito forte das pessoas que tinham rabo, calda na África. Então, eu trouxe aqui algumas citações, vocês devem conhecer seguramente o Francis de Castelnau, porque ele vai estar no Brasil também, na Bahia, e na Bahia, inclusive, foi traduzido o livro original, se encontra na Biblioteca Nacional da França, está acessível, está original, mas temos também no Brasil, essa pequena coleção que também publicou, só que com um título diferente, é Entrevistas com Escravos Africanos na Bahia Oitocentista. E nesse pequeno relato, infelizmente, o título não dá conta do que foi realmente o interesse do Castelnau, que foi exatamente entrevistar africanos escravizados na Bahia sobre esses supostos homens de cauda, um grupo humano que tinha cauda. E vocês têm aqui, acho que está bem visível para vocês, eu retirei alguns trechos dessas entrevistas com escravizados na Bahia, vocês conseguem ler? Acho que sim, não há necessidade de eu reler. Então, são só exemplos de como havia uma reprodução oral de homens com cauda, e o quanto isso fez parte dessa invenção da alteridade. Mas aí a fotografia, como eu disse, a fotografia vem na contramão, a fotografia vem a revelar uma diferente realidade sobre essa suposta imaginação que se tinha. bem, aqui gente, mais uma outra fotografia, vou rapidamente comentar, que a gente vê em três suportes materiais diferentes, a Nayara conhece bem esse material, então vocês têm a fotografia que vem do período do Mecklenburg, quando ele esteve lá em 1909, na região da África Central, tanto na parte da Alemanha, mas também o que é hoje a Ruanda, e ele fotografia, esse é um jovem Tutsi, esse jovem Tutsi, vocês têm então a fotografia no acervo do arquivo colonial alemão, que está em Frankfurt, e nós temos também na revista que saiu em 1909, no final de 1909, capa, inclusive capa da revista da Liga das Mulheres, dessa organização colonial, e nós temos aqui no livro do Mecklenburg também de 1909, o que eu quero chamar atenção com essa fotografia, que vocês estão vendo em três suportes diferentes, é que essa fotografia dá aso a toda uma imaginação sobre o Tutsi, e aqui nós temos então essa fotografia que foi publicada nessa revista, na Colônia Unheimat, mas nós temos também essa revista que foi, essa fotografia, aliás, essa fotografia que vai ser publicada no livro do Mecklenburg, e no livro vocês estão vendo aqui já uma foto compósita, ou o que a gente poderia chamar de uma fotomontagem, tá? Então, só para lembrar vocês que nós temos aqui, então, essa fotomontagem, e nessa fotomontagem, então, vocês têm já essa ideia do, dos Tutsis, que tem esse salto de 2,50 metros aqui, e ali vocês têm então dois homens, dois alemães, sendo colocados sobrepostos para que se tenha uma ideia da altura que se pulou. como eu já disse, se trata de uma fotomontagem, isso já em 1909, a gente sabe que ele não pulou 2,50 metros, na época nem isso era o recorde olímpico, mas nós temos, então, como eu disse, uma fotomontagem. Essa fotomontagem e essa admiração pelos Tutsis, é que vai também dar aso a essa hierarquia racial em Juan. Então aqui nós temos uma imagem que vem desse livro, inclusive, esse é o livro que vocês estão vendo, é esse aqui, e esse livro, gente, tem essa aquarela que é os Tutsis, os Utus e os Batoas, ou chamados na época pigmeus também. Então tem, inclusive, um artigo que saiu, um livro, em terra de gigantes e anões. Então vejo vocês que já os alemães veem os Tutsis como superiores nessa hierarquia racial que se faz, uma hierarquia racial colonial, e que vai ser depois seguida no período belga, em Ruanda, no período colonial belga, então, dessa divisão em três raças, essa invenção da alteridade, os Tutsi, Utu e Batoas. Pois bem, então esse é o perigo, a meu ver, dessa caricatura, digamos, colonial que se faz. Essa fotografia, gente, eu também acho muito interessante para discutir essa questão da intenção da alteridade africana e também do olhar fotográfico, Muitos falam em fotografia colonial e aí a gente vê que é difícil porque, como já comentei, existe uma realidade intratável na fotografia e que é isso que a gente pode explorar melhor. Aqui, vocês podem ver que a própria fotografia tem essa anotação ao lado, quatro expressões diferentes, ou seja, vejam vocês, são quatro crianças, isso é uma fotografia que foi feita em Angola e o próprio fotógrafo ou quem escreveu depois percebeu que eram quatro expressões diferentes, ou seja, o fotógrafo faz um clichê, mas a reação dos quatro indivíduos fotografados, aqui no caso dessas pessoas em situação colonial, mas que reagem diferente diante da câmara fotográfica. Então, quatro expressões significa aqui a subjetividade dessas quatro pessoas, algumas mais dispostas, outras menos dispostas a pousar para o fotógrafo. Então, isso mostra o quanto há diferentes reações, essa interação entre fotografado e fotógrafo deve ser bem mais explorada nas pesquisas e não ter de antemão que havia uma passividade completa. Bom, passo agora, então, rapidamente para o segundo ponto, que é a violência do ato fotográfico em situação colonial. O que eu quero lembrar é que há uma generalização dessa violência porque o ato fotográfico começa a ser feito por mais pessoas, não somente por soldados e oficiais militares que estão em campanha na África nesse período, mas também pelos próprios colonos, pelas mulheres que vão, pelos missionários, pelas enfermeiras, médicos. então nós temos uma gama de pessoas comerciantes que estão a fotografar na África no início do século XX, mas isso porque favoreceu o desenvolvimento tecnológico, técnico dos aparelhos fotográficos, essa difusão e a máquina fotográfica cai na mão de muita gente. Então, se diversifica esse ato fotográfico e essa violência passa a ser feita por várias pessoas. Então, aqui só uma ideia das máquinas fotográficas que nós temos aqui os anúncios dessas máquinas fotográficas no início do século 1910, por aí, e como então a máquina manual permitiu essa difusão e esse hábito que vai sendo desenvolvido do ato fotográfico em contexto colonial. Aqui vocês têm uma imagem que fala muito por si, ou seja, dessa violência do ato fotográfico. o que eu acho interessante é essa violência do ato fotográfico porque nós temos aqui africanos no interior da sua casa e os africanos e aqui é uma invasão explícita da máquina fotográfica e quem fez foi um missionário. Só que vejo vocês com a maior boa intenção o funcionário vai ao encontro do seu cozinheiro, tanto é que diz na fotografia, isso é em Boé, que fica nos camarões, então é o interior da casa dos nativos e entre parênteses diz à direita o doente cozinheiro. Então vocês têm aqui ao fundo lá deitado o doente cozinheiro. Então o cozinheiro está doente, o missionário que muitas vezes fazia o papel também de médico vai ao encontro dele e faz essa fotografia, mas a gente percebe a violência dessa fotografia porque vocês têm ali duas pessoas inibidas, completamente constrangidas e se escondendo, escondendo o rosto diante do clichê. Passo para mais uma que também mostra a violência desse ato fotográfico. Aqui fui eu, gente, que desfoquei os rostos dessas duas pessoas que estão sendo exibidas, sobretudo o corpo mutilado pela lepra. Então nós temos aqui, e aqui também vejam vocês, não estou aqui querendo fazer julgamento, não é isso, mas tanto como essa do missionário que vai visitar o cozinheiro doente, mas que não deixa de fazer um registro da violência desse ato fotográfico, mas aqui também é uma enfermeira, vocês estão vendo aqui, a irmã Merkel, que vai visitar duas pacientes, ela refaz o curativo dessas duas pacientes, mas que também expõe ao ato fotográfico, duas pessoas mutiladas pela lepra. outras fotografias agora dessa violência do ato fotográfico, vocês têm aqui à esquerda de vocês a duquesa de Aosta, que é a Helena de Orleans, ela está fazendo uma trip pela África Oriental, então ela faz uma viagem a Moçambique, então vocês estão vendo bem aqui ela a fotografar à esquerda, tem mais um homem que fotografa ou que filma, e vocês estão vendo ali três chamados feiticeiros indígenas no momento em que leem o destino, digamos assim, a sorte da duquesa de Aosta, então ela está fotografando esses curandeiros ou feiticeiros, veja agora uma sequência interessante, aqui vocês estão vendo ela na primeira fotografia com a máquina de fotografar na mão, depois vocês estão vendo que ela foi de lugar em lugar e nas duas fotografias da direita vocês estão vendo que quando ela se aproxima as mulheres começam a fazer o uso do pilão, ou seja, houve uma organização para a visita da duquesa, vocês podem ver que estão esses homens e mulheres indígenas, como dizem na legenda, estão ali para exibir algumas atividades como no caso da chamada feitiçaria ou no caso de algumas habilidades manuais ou no caso das mulheres fazendo o pilão ou a moagem, então vejam que elas estão ali para serem exibidas para que a duquesa possa fotografar. Então, é artificial, é uma imposição da administração colonial, então esses indígenas são aqui impelidos a fazer essas representações de trabalho aqui nessa visita. Aqui, mais uma vez, está ela, vocês estão vendo ao fundo, ela fazendo fotografia de perfil bem típico da época, numa máquina com tripé, para se ver bem, e essas fotografias, então, dessa invenção da alteridade e da racialização dessas pessoas. Aqui, mais uma, agora essa é na Guiné, na Guiné-Bissau, e aqui vocês também podem ver como essas pessoas eram medidas, enfim, nós conhecemos tudo isso da antropologia física, que ainda era muito forte nesses anos 40 e 50 em Portugal. Aqui, mais uma delas, eu não vou comentar, essa de 47, vou passar rapidamente. Agora, essas outras formas de exposição, aqui são mais violentas, nós sabíamos, inclusive, essa fotografia aparece no livro organizado pelo Pascal Blanchard, que é um livro que criou muita polêmica na França sobre essa reprodução e continuação de exibição dos corpos em situação colonial, uma história sensacionalista, digamos assim, houve uma polêmica muito grande sobre essa produção do grupo Achac, sobre a direção do Pascal Blanchard. Aqui, gente, eu trago uma fotografia da coleção Oldenburg, que está em Viena, só para vocês terem uma ideia de como esse ato fotográfico era violento. Vocês têm à esquerda, na minha tela que está à esquerda, uma fotografia de uma jovem de Serra Lioa, mas a foto foi feita em Conakry, e vocês estão vendo que ela tem um bustier. Na outra fotografia, o clichê, a mesma jovem, ela está sem o bustier. O bustier, vocês podem ver que foi, quer dizer, houve uma ordem do fotógrafo, de despilo, e ela, então, vocês podem ver que o bustier está abaixo. por que fazer essa fotografia? Qual seria o interesse do fotógrafo em fazer essa fotografia? Da mesma forma, agora, eu vou comentar com vocês rapidamente um livro ilustrado, e eu vou trazer as fotografias do livro. As fotografias desse livro, gente, no Congo belga, do Maurice Calman, o Maurice Calman era um o sportman, como se dizia na época, um caçador, um caçador que vai para fazer um safari no Congo, mas ele escreve esse livro, que é sobre a caça ao elefante, sobre os indígenas e a administração, mas toda a documentação dele está lá no Africa Archives Museum, nos arquivos do museu, melhor dizendo, e nesse fundo que vocês estão vendo ali tem o identificador, o material que se tem, as notas, inclusive, e as fotografias. Eu vou aqui mostrar as fotografias que estão no livro, mas que tem muito mais lá no arquivo do Africa Museu em Terburne. Então, é um livro que saiu em 1912. O que me chama a atenção nesse livro, eu estava a pesquisar sobre caça, é que eu vou encontrar várias fotografias de mulheres. Inclusive, eu já apresentei um trabalho sobre as mulheres como troféus. Então, como ele captura imagens dessas mulheres, como se captura imagens de caça, a chamada caça grossa. E que interessante, gente, aqui eu estou a reproduzir as legendas que estão no livro. A tradução é minha, mas só para vocês terem uma ideia de como ele comenta essas imagens dessas mulheres. E ele, como caçador, ele faz muito isso. Ele se prepara, ele vai até o rio, a margem do rio, para fotografar essas mulheres. Tem essa também, que ele comenta, inclusive, ele se interessa muito por essa jovem, a Navarra. Vocês vão ter aqui mais uma outra fotografia dela. E é interessante, gente, que ele fotografa e ela se deixa fotografar de uma forma que vocês estão vendo não aparece nenhuma coação, a gente não consegue ver coação nessa fotografia, nessa violência do ato fotográfico. Onde estaria? A questão é a seguinte, ela já era, na época se chamava Petite Puse, ou seja, ela era a concubina de um dinamarquês. No Congo belga, havia muitos suecos dinamarqueses trabalhando na administração colonial e ela era uma concubina de um dinamarquês. E quando ele não está, ele está ausente e aí o Calmen fotografa essa jovem. Isso é 1912, o livro do Calmen, mas nós temos aqui, gente, em 1950, esse tipo de fotografia, aqui a Eva negra, em que confunde o exótico com o erótico. Então, nós vamos ter esses livros sendo produzidos ainda nos anos 50. Temos aqui mais um outro exemplo. desse imaginário colonial ainda muito presente sobre essa Eva negra ou a Vênus ou Tentote, como a gente vai ver mais adiante. Aqui, gente, são imagens, rapidamente eu vou passar, da lição antropológica de Angola, de 1972, e nós temos algo muito interessante que são jovens a sorrir, a mostrar os dentes. E a gente pode dizer onde é que está a costa? a mutilação desse ato fotográfico. Vejam vocês aqui, parece que destoa daquilo que nós sabemos de pessoas constrangidas, pessoas que não olham para a câmera, aqui todas elas a sorrir. O que é interessante é que se a gente ver essas fotografias assim, sem ver o comentário, a observação que está na ficha, a gente quase não consegue entender. Pois bem, nas fichas está simplesmente a menção mutilação dentária, ou seja, houve uma negociação para que essas jovens pudessem mostrar os dentes, porque o que eles estão interessados são nesses marcadores étnicos, e aqui não é o dente limado, mas é simplesmente quebrado, o dente frontal, que para os antropólogos da missão de Angola seria essa mutilação dentária. Então, eles estão a fotografar a mutilação dentária, por isso que elas estão a sorrir. agora, como foi feita essa negociação entre o fotografado e o fotógrafo, algumas referências estão nos relatórios, mas nem todas. Aqui, essa é a mais típica das pessoas em situação colonial, estão aqui mostrando esse constrangimento que é muito comum nas fotografias. Bom, agora, eu não sei como é que vamos fazer, porque são fotografias agora que eu vou mostrar que são chocantes, tá? E o que eu fiz, então, foi usar esse recurso do desfoque, tá? Também dessa missão antropológica. E eu vou rapidamente comentar sobre o motivo dessas fotografias, o que eles estão, aqui é o Antônio Almeida, o antropólogo responsável pela missão, o que ele está a pesquisar. é o que se chamava na época a macronifria. Então, ele está a fazer um estudo sobre os lábios vaginais desse grupo no sul de Angola. Essas imagens foram publicadas, inclusive. Essas imagens estão publicadas no artigo Os Bosquímanos de Angola entre as páginas 75 e 83 e foi também uma conferência que o Antônio Almeida realizou em 56 e o livro saiu em 94, está lá pelo Instituto de Investigação Científica e Tropical, o Instituto de Investigação Científica e Tropical não existe mais, mas em 94 publica esse livro organizado pelas colegas Maria Cristina e Maria Emília. Então, vejam, é um artigo do Antônio Almeida de 56, mas que vai ser republicado em 94, essas imagens estão lá. Pois bem, aqui eu volto. Para entender essas fotografias e a violência dessas fotografias, a gente tem que pensar numa tradição já iconográfica e nessa tradição iconográfica eu trago aqui a primeira imagem que é de 1790 de um francês numa gravura que faz uma viagem pela África do Sul. E nessa viagem pela África do Sul ele quer muito ver aquilo que ele já ouviu falar, o François Bayon, que é sobre o chamado véu otentote. O que seria esse véu otentote ou o que depois a medicina ou a antropologia física dos anos 30, 40 ainda vai falar da macronifria e tudo mais. Pois bem, então são os lábios vaginais das otentotes, assim chamadas na época, que ele consegue então de fato ver. E aí eu coloquei algumas partes do texto dele, está na Biblioteca Nacional da França também, o original. Então vejam vocês, essa imagem, vocês podem dizer, não creio, vocês podem dizer, uma gravura, não faz sentido. Agora eu vou mostrar para vocês fotografias que foram publicadas em 1955. Então, é importante dizer para vocês que quem publica esse artigo, esse artigo foi publicado na revista de morfologia e antropologia, em 1955, e quem publicou o autor desse artigo é nada mais, nada menos que Eugen Fischer. A Nayara conhece bem essa figura porque ele esteve na Namíbia em 1907, depois ele publica um livro sobre os bastard de Kreirbots, quer dizer, uma região na Antiga, enfim, na Namíbia, na época sob o domínio alemão, e o Eugen Fischer vai ser depois reitor da Universidade de Berlim, na época de Hitler. Ele tinha um assistente médico que se chamava Josef Mengele. E o Eugen Fischer depois da guerra ele escapa o processo de desnazificação e ele inclusive publica esse artigo em 1955. Aqui está uma fotografia dele, gente, quando jovem a pesquisar na Namíbia sob domínio colonial alemão. Aqui ele está a fotografar, só que vejam vocês, isso está no arquivo da sociedade, Max Planck, mas a legenda, eu desconfio que ela esteja equivocada, porque ele está a fotografar a mulher somente, mas na legenda diz assim, Eugen Fischer fotografa uma mulher e uma criança na África do Sudoeste Alemão. Bem, a criança não aparece, não está sendo capturada pela câmera, ela está nos braços da mulher, mas ele está fotografando apenas a mulher. Bem, ainda nessa sequência de fotos chocantes, nós temos essa, que nós só vamos também entender porque o Antônio Almeida faz essa fotografia nos anos 50, se a gente entender já o que o Eugen Fischer está a pesquisar. Nesse artigo, por exemplo, o título, eu acho que não comentei com vocês, o título se chama Sobre o chamado véu otentote e algumas considerações sobre o descensus testiculorum, o descenso testiculorum é aqui na fotografia bem visível. Isso também era muito do imaginário colonial em relação aos otentotes. Aqui mais uma outra fotografia chocante, por quê? Porque a equipa da missão em Angola consegue negociar, não sei qual foi a medida de imposição, de coação ou coerção, que dois homens façam uma simulação de como é o ato sexual. Então, vejam vocês que estão dois homens a exemplificar o ato sexual feito, então, pelo grupo dos kasekele ou bosquímanos do sul de Angola. Isso porque eles têm esse interesse no estudo da genitália, dos órgãos genitais de homens e mulheres, dos bosquímanos, para entender melhor como funciona numa perspectiva aqui muito da antropologia física. Pois bem, outra fotografia chocante é essa, ela está na Torre do Tombo, um outro arquivo, então, que é sobre a circuncisão, e aqui é um jovem que está sendo, segurado, porque vai ocorrer a circuncisão. Então, imaginem vocês a tensão desse jovem, o nervosismo desse jovem, passando por esse ritual que é a circuncisão, essa fotografia também é de Angola, só que, além de todo esse nervosismo, tem ainda a exposição ao ato fotográfico, a violência do ato fotográfico. Então, agora volta aquela fotografia que eu comecei a exposição, que é do Casimir Zagurski, do Congo Ilustrado, e ele faz essa fotografia, gente, em função das chamadas escarificações que a gente encontra no corpo dessa jovem. Mas vocês podem ver o quanto essa jovem reage à fotografia. Isso lembra muito aquilo que a Susan Sontag, no seu clássico ensaio, já comenta sobre essa forma predatória que também o ato fotográfico traz consigo, muitas vezes, e aqui a tradução é minha, mas é só para vocês terem uma ideia de quanto realmente a gente pode pensar em pessoas fotografadas em situação colonial, o quanto, embora, quando a Susan Sontag escreve, ela não está pensando somente em pessoas em situação colonial, mas aqui me chama muita atenção essa forma em que a câmera se mostra como uma arma, e então essa imagem aqui e a reação inclusive da jovem. Então, gente, como eu disse, os cartões postais do Casimiro Zagurski são todos na Universidade de Iei, os arquivos, muito interessante porque aqui ele também joga com erótico e com exótico, ele está mostrando escarificações, mas ao mesmo tempo vem mostrando corpos nus, como é o caso aqui também da Missão Antropológica de Angola, só que a minha pergunta é por que o fotógrafo pede para a jovem levantar a blusa, mostrar os seios, se as escarificações estão sobre o ventre. Nós temos aqui várias delas, então isso interpela muito essa relação do erótico com o exótico que nós temos aqui a mostrar. Mais uma, agora essa é da Guiné, mas também na mesma série a gente pode ver esse tipo de interesse pelo corpo nu. E isso tem a ver também com o que a Susan Sontag vai comentar e eu já vou mostrar rapidamente para vocês. Enfim, são vários arquivos em que mostram exatamente essas imagens. Aqui mais uma vez e da Torre do Tonto também, outra, mas é interessante aqui ver a própria pessoa fotografada, sua reação. Mas agora eu chamo a atenção para essas fotografias porque tem algo que a Susan Sontag traz que eu gostaria de comentar com vocês. Mas vejam o que a fotógrafa diz sobre essa escalificação. Então, são poucas vezes que nós temos relatos dos próprios fotógrafos. Aqui é uma fotógrafa que está a comentar sobre essa imagem, esses clichês que ela faz. Então, ela não só quer fazer um filme como também fotografar, ela vai conseguir fazer isso e graças à intermediação do seu companheiro, que é o Horst. Então, ele acaba conseguindo o que ela chama de uma dolorosa operação de beleza. Veja a ironia aqui do comentário. E aqui, então, o que ela diz sobre essa dificuldade de fotografar, ver como, então, essa jovem foi exposta a esse sacrifício de beleza, como ela diz. então, esse é o comentário da fotógrafa, mostrando que ela também se submete a uma violência para fotografar. Então, é interessante que aí se apola, quer dizer, a fotografia como um ato de violência. E essa fotógrafa é nada mais, nada menos que Leni Riefenstahl. Então, a Leni Riefenstahl vai nos anos 50 para o Sudão, depois faz várias viagens nos anos 60 também, 70. Então, a Leni Riefenstahl, eu não preciso aqui comentar quem foi, mas ela faz essas fotografias. só que quando sai o seu livro em 75, a Susan Sontag escreve uma resenha fantástica sobre o fascismo fascinante em que ela arrasa com a Leni Riefenstahl, que depois de um tempo sumida, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em função do seu envolvimento com o nazismo, que ela consegue, inclusive, ser absolvida no processo de desnazificação que ocorre. Então, a Leni Riefenstahl passou por um processo de desnazificação e ela foi absolvida. E o que acontece, ela passa anos, então, quase que no ostracismo e volta nos anos 70 com esse livro que marcou a época e que a resenha da Susan Sontag é realmente avassaladora em relação a essa, ela consegue perceber essa estética fascista ainda no olhar da Leni Riefenstahl. Pois bem, então, vejam vocês, os artifícios que ela usa, a Leni Riefenstahl, ela mesmo diz, ela comete esse sincericídio, ela, perdoe-me aqui o neologismo, mas ela fala que eles davam comprimidos, tipo vitamina C ou coisa assim, para as pessoas e assim elas conseguiam fotografar coisas que não poderiam, se não fizessem, se não fizessem o papel, digamos, de médicos, muitas vezes. Então, esse tipo de charlatanismo para obter fotografias, então, se faz passar por médicos que estão a cuidar da saúde das pessoas para conseguir obter em troca algumas fotografias. E isso tem a ver, ao meu ver, com aquilo que a Susan Sontag comenta já no outro livro, que é Olhando o Sofrimento dos Outros, em que, claro, no livro, a Susan Sontag está tratando mais de fotografias de guerra, mas ela chama atenção para isso, para esse apetite que nós temos em fotografias que mostram sofrimento e, ao mesmo tempo, corpos nus. Então, essa relação entre o sofrimento e o corpo desnudado, vamos assim dizer. E eu trago aqui uma outra imagem que mostra exatamente agora do arquivo ultramarino, também do projeto, e que mostra como se despe essa mulher em sofrimento. Então, vocês conhecem o bócio, aqui vocês têm uma primeira imagem em que eles identificam nessas mulheres, uma delas com bócio, com esse problema na tireoide, e eles vão despila para fotografar. Então, vocês podem ver que essa mulher foi, temos um registro anterior, que ela foi despida para ser fotografada e exatamente nesse registro que queriam fazer. Então, são alguns exemplos. Aqui mais um, que virou cartão postal, inclusive, do Casimir Zagursk, que é de uma mulher com bócio. Imagine vocês, uma mulher com uma doença que vira cartão postal. Então, essa mercantilização dos corpos enfermos nesse período. O que eu acho interessante é que na Casa da Fotografia de Marrakech, mesmo que seja, como eu disse, um trabalho muito bom que eles fazem, eles têm esse comentário sobre o Casimir Zagursk de uma forma muito positiva, o que eu acho que deve ser levado em conta, que esse caráter venal das fotografias do Casimir Zagursk, que não era só um interesse étnico, muito pelo contrário, era bastante interesse venal em fotografar e vender essas imagens dentro de uma economia visual que está ocorrendo já em termos de mercado, de circuito social da imagem e que ela é comercial. Então, aqui está o álbum, ele mesmo usa o título África que desaparece, que a gente sabe que é muito apelativo, aqui outras fotografias que eu acho interessantes sobre essa questão da violência colonial, rapidamente eu vou comentar, elas estão na Casa de Sarmento, que é da Universidade do Minho, a coleção, e foi aqui a Sibeli que já tratou a Sibeli de cartões postais de coleção privada, essa coleção, Sibeli, é do coronel José Marcelino Barreira, são mais de mil cartões postais da coleção deste militar, e é interessante que só de Angola tem mais de 300 postais. E aqui o que nós estamos a ver? Nós estamos a ver um grupo de notáveis Lunda que estão montados, tem o Kimangata que serve aqui de transporte para eles. E aqui, vejo vocês, se a gente for ver, é fotografia em situação colonial, de pessoas em situação colonial? Sim, mas nós estamos vendo aqui relações de poder entre os notáveis e os seus carregadores, o Kimangata aqui no caso, e essas relações muitas vezes escapam daquela perspectiva, muitas vezes, dos xiitas, do decolonial, que não percebe outra coisa a não ser colonizador e colonizado. E as relações de poder são outras, nós temos mesmo em situação colonial, e aqui seria um exemplo disso, de como a fotografia muitas vezes traz outras formas de relações de poder que não são somente aquela entre colonizador e colonizado. Agora, eu vou rapidamente trazer para vocês uma outra fotografia em que a violência é muito difícil de perceber. É uma fotografia do Jean-Bézant Snow. O Jean-Bézant Snow era um homem interessado nas vestimentas, em usos de tipos, de costumes, como se dizia. Então, ele vai fazer um livro muito importante, que é esse livro sobre as vestimentas do Marrocos, mas ao fazer esse livro das vestimentas sobre o Marrocos, ele fotografou muito. Isso está no Museu de Arte e História do Judaísmo, e eu trago essa fotografia que é do Messaud, e o que é interessante é que essa fotografia foi feita pelo Besant Snow, e ali vocês têm a aquarela do Jean-Bézant Snow, que era um fotógrafo que foi para o Marrocos nesse período dos anos 30 e 40, e fotografou esse jovem. O que nós sabemos sobre essa fotografia? Vejam vocês aqui, ela sai, inclusive, numa coleção, teve uma exposição recente lá no Museu de Arte e História do Judaísmo, e aqui nós temos, então, a jovem, na época, a Sara e o Messaud em trajes de casamento. Vocês conseguem identificar aqui a violência, onde ela está nessa fotografia? O que é interessante é que a filha do Messaud conseguiu essa fotografia, comenta com o pai, o pai já idoso, reconhece ele quando jovem e ele diz para a filha, então, que essa fotografia teve a maior vergonha quando foi feita essa fotografia, pedindo para ele se vestir com roupas de casamento e ele foi correndo fazer isso, porque o Messaud queria fazer essa fotografia e ele não teve tempo de colocar sapatos, então, ele está de pés descalços. A Sara, que depois de idosa também já morava em Jerusalém, ela é contatada e também diz que se lembrava da fotografia e que ela também morreu de vergonha porque o seu noivo nessa fotografia, não é na verdade o seu noivo, mas enfim, o que está representando o seu noivo na fotografia estava de pés descalços e seria uma situação muito humilhante casar com alguém de pés descalços. O Jean-Benzan Snow não percebe esse detalhe, fotografa, faz, inclusive, aqui o registro, mas não percebe que essas duas quase crianças, eles estão aqui com 13 anos, estão completamente constrangidos por o fato do jovem aqui estar o noivo representando de pés descalços. E ele diz para a filha, já idoso, ele diz agora minha filha que você trabalha com Photoshop, essas coisas, não tem como colocar um sapatinho, ela foi curadora inclusive da exposição, e aqui eu faço então em homenagem a esse pedido dele pós-póstumo, esses passados. Bem, agora vamos falar de outro ponto que são as violências que o registro fotográfico então traz, que não é da própria fotografia, essa está lá também no Museu de l'Armée, trata-se de uma expedição francesa em 1891, não sei legal, e aí vocês estão vendo, gente, corpos mutilados, massacrados, esse é o registro, quer dizer, o registro da violência colonial, quer dizer, aqui não é a fotografia como um ato de violência, mas sim registrando outras violências. O que eu chamo atenção, inclusive, é que eu deixo para vocês a referência do Daniel Foliar, que escreve um artigo sobre esse evento, e ele chama, inclusive, de anatomia de uma crise mediática. Por quê? Porque essa fotografia foi feita durante a campanha militar, só que o fotógrafo envia para o irmão as placas de vidro e o irmão vende para o jornal a Ilustración. Então, acaba saindo uma publicação com as gravuras, aqui vocês têm a gravura ao lado, sai a publicação em 13 de abril de 1891, e é um escândalo, causa uma polêmica, inclusive o artigo se chama A obra da civilização na África, ou seja, há uma crítica muito grande, então, na imprensa francesa sobre os massacres que estão ocorrendo durante a campanha militar. Então, há uma crítica já nesse período em função. Agora, se vocês perceberem que saiu a gravura e o que foi a fotografia, há uma mudança. Mesmo que no artigo se diz segundo fotografia, para mostrar a objetividade, que seria uma verdade incontestável, o gravurista ele modifica, Podem ver que tem uma cabeça decapitada no primeiro plano e na gravura que saiu em 1891, tem duas cabeças decapitadas no primeiro plano. Um corpo em que está sendo mostrado, digamos assim, as nádegas e a genitália do indivíduo, foram cobertas na gravura. Então, vejam vocês que há uma manipulação, digamos assim, dessa realidade representada na gravura e a fotografia mostra que há algumas diferenças. Essa foi uma outra fotografia que chegou também na imprensa e, como eu disse, causou um escândalo na época sobre a violência dessas campanhas militares no Sudão francês. Bom, gente, essa é uma outra imagem, essa é aquela que eu falei para vocês que se encontra na biblioteca Margarete de Ron, que é uma biblioteca municipal mais para o feminismo, mas que a gente encontra essa fotografia. Essa fotografia, então, vocês podem ver uma criança, uma criança, e aqui a fotografia em situação colonial é uma criança branca, pais franceses, que o pai está em missão nessa região do Sudão francês e ela a brincar com crânios exatamente de pessoas que foram executadas. Aqui vocês têm o que está atrás da fotografia, está, então, a mademoiselle René Bonetain brincando com os crânios dos sofás, que está, entre parênteses, assim, soldados profissionais do Samuri, Samuri Touré, fuzilados, então, no Alemiger, depois de inúteis combates para a maior glória e proveito da artilharia, da marinha francesa. Então, há uma crítica no que escreve a mãe, que é a mãe que fotografou, está, a mãe que fotografou e, sobre a análise dessa fotografia, eu remeto aqui ao livro do Daniel Foliar, porque ele faz uma análise dessa fotografia, inclusive a capa do livro dele, então, veja o trânsito das imagens, que sai da biblioteca e que vai para a capa de um livro, de um historiador, e ele comenta, então, sobre a importância dessa fotografia para se pensar essa violência. Ele mesmo quer dizer em relação a esse efeito metonímico da fotografia, mas é só para a gente levar em conta essa fotografia. Agora, vejo outras fotografias, já estou aqui caminhando para o fim, que são, por exemplo, dessas milícias, que me chamam muita atenção, essas fotografias, porque a gente sabe o terror que foi produzido no Congo, não só no Congo belga, mas também no Congo francês, por essas milícias. Então, aqui nós temos esses milicianos. E isso, gente, se a gente ficar naquela visão apenas do colonizador e do colonizado, a gente não percebe esses grupos intermediários, sobretudo, aqui no caso, dos milicianos. Pois bem, essa fotografia que virou cartão postal e que está lá na coleção da smithsonianos, vocês têm ali Congo francês e a legenda é a seguinte, bondio a quem seu chefe cortou os dois pulsos por roubar, ou por ter roubado. Pois bem, eu desconfio dessa legenda, porque as evidências e toda a história que nós temos sobre o terror que foi produzido por essas milícias na administração do Congo belga e na administração do Congo francês, e aqui no caso do Congo francês, eu realmente fico, eu não posso por uma referência acreditar fielmente, assim que colocar a crítica interna, essa legenda de que esse homem que teve os pulsos cortados, supostamente derrubado, feito pelo seu chefe. Ou se foi já num outro contexto, como nós sabemos, do terrorismo que foi, tanto no estado independente do Congo, como também no caso aqui do Congo francês. Então, muitas vezes, a fotografia pode revelar algo diferente daquilo que está na legenda. E aqui, eu trago um outro exemplo dessa violência colonial, que foi casualmente lá no Palácio da Galeta, que eu, isso está em Lisboa, lá, em 2018, que eu encontrei esse esqueleto. Então, era da Missão Antropológica de Moçambique, eu casualmente fotografei, essas fotografias são minhas, e vejam vocês o que estava na pélvis, de um lado, se diz que era um esqueleto de um homem, de Moçambique, este preto chamava-se Jai, que Lase, tinha 26 anos, era natural de Iambane, Regulo, e Induna. Depois, do lado direito, aparece o preparador, e quem foi o preparador foi o Cunha, que era da Faculdade de Medicina do Porto. Então, ele recebe o esqueleto, monta na Universidade do Porto em 1949. Onde é que está a violência nisso? É que nós não sabemos bem como é que foi o processo de trazer esse esqueleto para, quer dizer, como é que a expedição desterrou esse corpo, esses ossos, esses restos mortais, e levaram para a Universidade do Porto. Não esqueço de vocês que o Mendes Corrêa era o grande mentor dessas expedições e tudo mais. Pois bem, o que é chocante, gente, é que eu estive lá em 2019, depois, e não estava mais lá o esqueleto. O esqueleto foi desmontado e está hoje lá no Museu de História Natural de Lisboa, em caixa. Então, vejo vocês, estava exibido no espaço da Galheta até 2018, eu retorno em 2019 e ele se encontra, volto para querer fotografar de novo, e ele está desmontado em caixas lá no Museu de História Natural de Lisboa. Então, esses espólios ou esse material, ele circula pelas instituições, ora são exibidos, ora vão para reserva técnica e, no caso aqui, houve o desmonte. Então, aqui está, gente, só um exemplo para vocês, o Marcos conhece, porque esteve lá também a pesquisar, da Missão Antropológica de Moçambique, aqui são só os positivos, só para você ter uma ideia do que tem de material lá no arquivo para se pesquisar sobre essas expedições. aqui também é o caso de Angola, está muito bem feito, o trabalho da Catarina Matheus, do João, é excelente nessas fotografias, e eu passo agora, então, para um outro ponto que é aqui que me interpela, e mais, como eu disse, que punge, essa, por exemplo, não há o que saber o que foi, a gente sabe que são corpos que foram executados, isso foi na África sob domínio alemão, período colonial, mas não há referência, ela está lá no arquivo, mas sem referência, nos metadados só tem isso, assassinos que foram executados, os camarões, mas a mesma coisa, muitas vezes eu vejo que os metadados não são tão fidedignos assim, e não se tem o nome do fotógrafo, não se tem a data, portanto, o que aconteceu? Nós temos o registro de algo que aconteceu, temos as bandeiras brancas que me interpelam, o que seria, corpos luz, semi-luz, mas como se deu essa execução, o motivo, isso fica perdido no tempo, tem muitas fotografias que nos mostram exatamente, gritam, o quanto a história tem uma natureza lacunar. Da mesma forma aqui, os metadados dizem um pouco mais, nós temos o nome do fotógrafo, nós temos aqui a presença de Ascares, então a gente sabe que são, e que está na África Oriental, foi uma execução sumária, nós temos aqui enforcamento, mas por que que foi enforcado, qual foi o motivo do registro, muita coisa nos escapa e essas fotografias estão nos arquivos, mas nós não temos muitas vezes como ir além. Aqui, mais uma cena de enforcamento, de execução, o que é interessante é que aqui nós temos a numeração 1, 2, 3, 4, nós temos outros homens na fotografia, mas que não são identificados, são identificados apenas 1, 2, 3, 4, e que nos mostram quem são, nós temos então um juiz de guerra, digamos assim, um médico, um tenente e outro militar, o que mostra aqui esse conjunto de homens alemães é que eles estão presenciando uma execução, então mostra exatamente que a execução não foi uma exação, a execução foi dentro, digamos, da lei colonial, da norma colonial. Mas existem outras formas de violência, gente, que estavam já muito antes da fotografia. Eu trago aqui rapidamente uma charge de 1845 das campanhas militares já na Argélia. E aí vocês estão vendo então os soldados das tropas coloniais e a violência aqui contra as mulheres. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não foi só com a fotografia, quer dizer, as violências nós já temos em outros registros também escritos, mas também de imagem, nós temos essa de 1845. Só que depois quando vem a fotografia, aí sim nós temos essas imagens, são várias, eu não vou aqui mostrar, e aí eu me preocupo também com essa questão, gente, será que temos que mostrar séries ou apenas uma e o perigo do efeito metonímico, como é o caso aqui do soldado italiano com a mulher na antiga Abissínia, na época da ocupação italiana em 1936 da Etiópia. Temos essa também que é muito chocante, por quê, gente? Porque aqui os metadados nos dizem algo que é muito interessante. Nós sabemos que durante a guerra que teve na Namíbia até 1907, depois tivemos prisioneiros, o famoso campo de concentração, quer dizer, a primeira vez que eu encontro na documentação alemã o termo campo de concentração é na Namíbia. em 1907 nós já temos então essa referência a campos de concentração. Então os prisioneiros e a população também de civil muitas vezes ficaram nesses campos de concentração. E aqui é numa pequena ilha que tem um braço com o continente e ali se diz campo de prisioneiros herreiro e otentótens, que são de Nama no caso, e aqui uma mulher herreiro. e essa mulher herreiro ela é prisioneira, ela está no campo de concentração e ela aqui é fotografada nua, a gente vê que ela está com um vestido ainda entre as pernas. Então aqui é uma violência que também se vê pelo registro. Outra que é interessante é desse cartão postal que é muito interessante porque o fotógrafo é de McNess no Marrocos e fotografa, gente, essa é uma das várias fotos que a gente tem de um campo de prostituição dentro do acampamento militar. Então é o campo de Arbalu Arbi e ali vocês têm as siglas BMC. BMC significa Bordel Militar de Campanha. E aí você está vendo duas jovens, inclusive, eu acho que dá para ver junto com os militares. Quem fez a fotografia foi um fotógrafo de McNess e BMC, repito, é Bordel Militar de Campanha. Agora eu vou para o último ponto rapidamente, que é o trânsito das imagens e essa coincidência aleatória. Então, preciso ter aqui mais dez minutos. E o trânsito das imagens e a coincidência aleatória, gente, eu começo com uma pintura que eu, passeando pelo mercado de antiguidades em Paris, lá no norte de Paris, eu encontro essa imagem que me remete a uma fotografia. Essa imagem que está ali na pintura é esta, dessa jovem, Jamila, é o nome dela, e essa jovem foi para Lémy Riefenstahl a sua principal fotografia. Ela aparece em várias capas de livros da Riefenstahl, vocês têm inclusive a Tachem publicou aqui está essa calhamaça aqui e aqui está a foto dela na capa também. Então, o que acontece? Jamila, vocês estão vendo a fotografia, o quanto ela não está muito contente em posar para Lémy Riefenstahl. A Lémy Riefenstahl, como ela tinha o costume de comentar suas fotografias, ela comenta como é que ela obteve essa fotografia. Aqui é interessante que é uma fotografia de 77, quando ela retorna para o Sudão e ela traz o pôster com o retrato da Jamila e aqui vocês estão vendo ao fundo a própria Jamila já em 77, já mãe com o seu filho a ver então a fotografia, o retrato da mãe anos atrás. Então, aqui está Jamila, essa fotografia que valeu muito para a carreira de fotógrafa da Lémy Riefenstahl e ela mesmo considerou a foto do século, não esqueçam vocês que a Lémy Riefenstahl viveu realmente 100 anos, 100 anos, se não me engano, então e para ela essa foi a melhor foto que ela fez, pelo menos a mais importante. O que eu acho interessante é que essa fotografia ela fez a partir de uma barganha, ela tinha aquelas contas, continhas, como se faz nesses colares, e as irmãs da Jamila caem em cima das continhas, porque querem as continhas, e ela viu que essa menina que ela já tinha tentado fotografar e ela sempre se escondia, sempre se escapava, ela ficou de olho nessas contas. Então, a Lémy consegue com a intermediação da mãe que a menina vá pousar para a Lémy por um saco de contas, por um saco de contas ela conseguiu essa fotografia, só que a taxa tem um livro especial da Lémy que está com a fotografia inclusive da Jamila que custa 3 mil euros. Então, só para você ter uma ideia, a Jamila ficou com uma conta, com um saco de contas, de continhas, e o livro hoje, a edição especial da Lémy que está inclusive com a assinatura dela, é uma edição numerada com poucos exemplares, custa 3 mil euros. Bom, rapidamente aqui para o Arquivo Nacional do Tobo, que está muito bem organizado lá, o Arquivo Nacional do Tobo, está nessa caixa de fotos, eu encontrei misturado, uma miscelânea, eu encontrei várias fotografias. É claro que nem todo esse material está bem organizado, tem muita coisa pelo chão. E aqui eu reparei nessa fotografia que está no chão. Essa fotografia que está no chão, e aí a coincidência aleatória, essa fotografia que está no chão que eu encontrei em 2017 no Tobo, eu já tinha encontrado essa fotografia em 2012 quando estava na Namíbia, só que no jornal. Então, vejam vocês como essas imagens circulam em diferentes suportes materiais, então elas estavam servindo, só que lá no Tobo eu não consegui obter nenhuma informação sobre essa fotografia, quando ela foi tombada, onde ela estava sendo utilizada, por quem, qual foi a família. Aqui já é de um jornal, a gente sabe qual é o jornal, a publicação foi em 1929, e depois, mais uma coincidência aleatória, eu encontro, folheando essas revistas satíricas de 1900, eu encontro de novo, agora servindo para uma piada, essa imagem. Em função do tempo, eu vou correr um pouco agora, outras imagens satíricas se referem a fotografias, como é o caso dessa do Congo Bel, nós conhecemos as fotografias, sabemos disso, inclusive, já em 1904, já são publicadas, em 1904, e já se tem, então, esse escândalo, agora temos outros casos que nós não temos fotografias, por exemplo, essa de 14 de julho, quando ocorreu no Congo francês, dois funcionários franceses resolveram dinamitar, introduzindo no ânus de um prisioneiro uma dinamite. Só que, o que é interessante, não temos fotografias desse evento, mas isso chegou a Paris e os desenhistas publicam imagens satíricas, de certa forma, também acusando essas exações que ocorrem no Congo francês. Então, nós temos aqui um registro imagético a partir da sátira, da imagem satírica, mas que nós não temos fotografia no evento. Outra, rapidamente, que existe são essas, imagens satíricas que recorrem durante a guerra, que recorrem a modelos de cartão postal. Então, vejo vocês, é a imagem satírica que reproduz o cartão postal. Os cartões postais existiam, essa famosa Vênus negra era muito recorrido para os estudos fotográficos da época, então os estudos dentro da própria África fazendo essas imagens, só que a pose é eurocêntrica, digamos, ou é o imaginário, vocês têm aqui uma série de imagens da Vênus e também a Vênus otetote ou a Vênus kafri, aqui a beleza kafri, que está em destaque, feitas no estúdio, no caso da Namíbia. Outra imagem que circulou bastante, que eu tive coincidência aleatória de encontrar várias vezes, é essa, em que saiu numa revista no tempo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, então em 1918, isso está no periódico satírico na biblioteca de Heidelberg, e o que acontece? Aqui eles dizem a fazer a paz, é toda uma crítica dos alemães em relação ao uso de tropas coloniais pelos ingleses e pelos franceses. Pois bem, essa imagem satírica teve por inspiração a imagem de alguém que existiu realmente, que foi o capitão Bânio. Então, o capitão Bânio, que nós sabemos que existia, ele serviu para essa caricatura em 1918, só que ele já aparecia num livro de 1907, ou seja, dez anos antes. E, se eu voltar no tempo, já em 1899, nós já temos uma reprodução em um livro do capitão Bânio, que era um capitão do grupo Herreiro. Só que esse grupo Herreiro era aliado dos alemões. aqui vocês têm a fotografia do encontro, inclusive, do governador alemão, o Lloyd Wein, em 1897, com o capitão Herreiro. Então, veja, o capitão Herreiro é um aliado dos alemães, só que naquela charge, isso é em 1897. Em 1918, ela já é utilizada com uma outra perspectiva. Nós temos vários cartões postais, inclusive com retoques, que são feitos, estão no Museu Histórico da Alemanha, aqui nós temos outras imagens dele, que serviam, inclusive, para a cara de campostal. Então, só para ter uma ideia de como circulam essas imagens. Aqui é quando ele retorna, depois da guerra, quando vai para a região do deserto. Nós temos também em livros, que apareceu a imagem do Bânio. Nós temos aqui mais uma de fotos aquareladas, enfim. E, só para vocês terem uma ideia, hoje, essas fotografias históricas, a gente pode comprar também. Aqui, no caso da Alemanha Stock Photo, essas imagens podem ser adquiridas. Então, aqui eu também pergunto até que ponto essas imagens de arquivos são, muitas vezes, disponibilizadas para a compra. Passo por uma outra questão da circulação, exatamente essa dos penteados, que nós vamos ter muitas fotografias de penteados africanos. Elas aparecem em livros, também como essa, e essa agora chama a atenção para vocês por causa disso. 1927, ela sai nesse livro, importante, de uma expedição francesa, e ela também aparece nesse cartaz sobre essa expedição. Essa expedição filmou, fez várias fotografias, mas nós temos metros e metros, para não dizer quilômetros, de filmes dessa expedição, e essa expedição foi, então, exibido, os filmes, isso em Paris, com grande sucesso, no final dos anos 20, e essa jovem que foi fotografada, que aparece no cartão postal, mas que também aparece no álbum, 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 no álbum Patchwork, nós temos de novo o apelo, e, por fim, uma fotografia da Beyoncé, bom, você sabe que causou a dor de cabeça para a Lília comentar, essa produção da Beyoncé, eu não vou aqui fazer comentários, mas só para ver como essas imagens coloniais são reapropriadas, como temos releituras, etc. Por fim, gente, algo que tem me chamado muita atenção nas minhas pesquisas recentes, e que eu vou aqui, então, passar a mostrar algumas delas, são dos soldados africanos com suas mulheres, tá? Então, isso vai aparecendo muito na pesquisa, eu trago aqui para vocês algumas dessas imagens e eu estou em busca de saber por que esses soldados se deixam fotografar com suas mulheres e, ao meu ver, muitos deles estão a pedir ou a comprar as fotografias que são feitas e o que representa o status de um soldado das tropas coloniais, né? Então, nós temos aqui no caso dos camarões e por diferentes arquivos, né? Aqui no caso que está na Universidade de Frankfurt, isso é na África Oriental, nós temos, então, os famosos ascares, nós temos aqui uns camarões, né? Inclusive, nós temos aqui, de novo, né? Um ascare com sua família, aqui é claro que é para pousar, ele se despedindo da família para uma expedição militar, tá? Então, são imagens que, ao meu ver, têm uma certa importância, aqui a mesma coisa, né? Um soldado africano que vai em expedição militar que se despede da sua noiva ou da sua mulher, e aqui mais uma delas, então, são várias que estão aparecendo, gente, tá? Essa é interessante porque aparece também não só com as suas mulheres e suas filhas, mas também com suas medalhas, né? A gente, desse homem, a gente sabe quem é, que é o Mohammed Rabat, que é um sudanês, que já tinha lutado do lado das tropas britânicas, agora das tropas alemãs, que é, então, um mercenário. Aqui, no caso da França, que também condecora os seus soldados africanos, aqui é um momento exatamente dessa condecoração, das medalhas que são criadas para essas tropas coloniais, há uma hierarquia delas. Aqui, as mulheres dos soldados, que começam a ser fotografadas, como já disse, aparecem em livros também, tá? Então, isso me chama muito a atenção nos últimos tempos, cartões postais dessas famílias dos soldados, ou soldados com as suas mulheres, aqui é no caso do Congo Belga, aqui no caso do Congo Senegalês, e aqui eu chamo a atenção para um dado interessante, Ana. A gente encontra, por exemplo, aqui nós temos esse site, eu não sei se vocês usam a hipótese, em que nós temos vários artigos que são Open Library, então nós temos acesso gratuito, graças ao trabalho do CNRS, das universidades francesas, que tem esse material gratuitamente. Nós temos essa fotografia também no arquivo da Maison de la Fotografie de Marrakech, e nós temos aqui, se vê bem claramente, gente, quem é o fotógrafo? É o P. Schmidt, ou seja, Philip Schmidt, fotógrafo em Rabá. Pois bem, temos aqui uma outra fotografia que se consegue na internet, você pode comprá-la, tá? Na internet, você pode comprá-la, não sei se vocês conhecem, a Doc Fotos, vocês têm milhares de fotografias que se pode, então, adquirir, sobre a África colonial e tudo mais, só que elas têm aqui a marca d'água, a Doc Fotos, e para baixar, só comprando, só que o que me chama a atenção é que, olha só, aqui aparece autor desconhecido, fotógrafo desconhecido, tá? Enquanto que em outros sites, a gente sabe muito bem quem é o fotógrafo, que é o Philip Schmidt, que tinha estúdio em Rabá. Só que nesse site que vende fotografias da África colonial, aqui aparece como autor desconhecido, o fotógrafo. Então, isso me chama um pouco a atenção. Nós temos várias fotografias, gente, também, que vão virar cartão postais dos soldados senegaleses que vão fazer a campanha militar no Marrocos, a chamada campanha de pacificação do Marrocos, só que esses soldados africanos, senegaleses, o famoso Tihayé senegalê, ele vai com as suas mulheres e esses acampamentos militares aparecem em todas as mulheres dos senegaleses. Olhem só, aqui fotografias, inclusive, que estão na BNF, tá? É muito interessante ver o quanto isso marcou e nós temos registros disso. outros registros. Aqui é interessante porque aparece a Inès Liotet, que é, inclusive, a primeira dama, digamos, ela é casada com o Liotet, que vai ser o residente, o representante francês do protetorado do Marrocos, a partir de 1909. E o Liotet, aliás, ele casa com a Inès, é um pouco mais para esconder a sua homossexualidade, há uma pressão muito grande, o Liotet, então, já tem mais de 60 anos, ele acaba casando com ela, que tem 47 na época, ela foi enfermeira no Marrocos em 1907, quando conheceu o general, depois o marechal Liotet, e ele foi, inclusive, ministro da guerra, ministro da defesa na França durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ele é, nesse momento, a partir de 1909, residente francês no Marrocos, e aparece ela, então aqui com os soldados senegaleses no Marrocos. E essas fotos nós temos também aqui dos cartões postais, o Edmond Fortier, aliás, o trabalho fantástico da Daniela Morro, que nós conhecemos, a Daniela Morro tem esse site agora com os postais do Fortier. E são vários, como a gente disse, que nós podemos aqui ver, mas que estamos chamando muita atenção porque aparecem, e eu termino, então, a minha exposição, gente, aqui com o Quero com o Tempo, então a minha exposição com essa fotografia do Mamadou Racine, que tem, inclusive, uma biografia do Mamadou Racine, mais de uma, inclusive, e ele está exatamente isso, quer dizer, nós não podemos ver nele nem um colonizador e tampouco um colonizado. O Mamadou Racine vai ser o primeiro capitão negro, digamos assim, ou seja, capitão dos artilheiros senegaleses, aqui aparece com a sua mulher, novamente, essa questão da imagem, do símbolo, do que ele representa. o Mamadou Racine circula, então, foi uma figura extremamente importante, fundamental, na campanha militar no Sudão francês, e aqui ele aparece, então, com a sua mulher. O que é interessante é que nós temos, então, vários comentários sobre a situação dele e da sua família, existe uma biografia do Mamadou Racine, e o que eu gosto também é de ver que aparece uma gravura num jornal, só que sem a mulher dele. quer dizer, a fotografia tinha ele com a mulher, mas a gravura tira a mulher da fotografia. E essa fotografia, então, agora eu gosto muito e encerro por aqui, porque eu sei que é o Mamadou Racine, mas na BNF não está catalogado, se você procurar na BNF pelo Mamadou Racine, não aparece essa fotografia, só que essa fotografia eu sei que é ele que está ali, exatamente por causa da mulher, sua esposa, ele tem outras, mas aqui aparece apenas essa, e no acampamento, e o que eu quero aqui chamar a atenção é aquilo que chama já Roland Barthes no seu livro, já clássico, que é o espectro da fotografia. E aqui eu acho que é uma foto emblemática que mostra muito também isso do retorno do morto, só que o retorno do morto, e aqui pelo fato de não poder vê-lo, também é, ao meu ver, interessante, porque é esse puncto, é aquilo que nos punge, ou seja, a gente sabe que ele vai morrer e para nós que vivemos 100 anos depois, a gente sabe que ele morreu, então isso, a imagem, isso está morto, isso vai morrer, acho que é algo que nós, historiadores, trabalhamos muito na nossa pesquisa, inclusive no campo da história visual. Agradeço, gente, pela atenção e muito obrigado mais uma vez pelo convite, e eu fico aqui fazendo essa retrospectiva saudosista de 10 anos nessa trilha das imagens da África colonial. Obrigado. Obrigada, Silvio, pela apresentação, realmente fotos bastante chocantes. Eu vou pedir uns cinco minutos para a gente dar uma respirada, cinco minutinhos e a gente já volta passando a palavra para os nossos convidados também. Obrigada e até já. Vamos começar para a gente estabelecer a nossa discussão e eu passo a palavra ao Marcos para ele apresentar os nossos convidados. Vamos à início de uma segunda parte. Eu vou começar apresentando a Sibeli. A Sibeli, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco com mestrado e doutorado em estudos em História Moderna e Contemporânea pelo Centro de Estudos do Brasil e do Atlântico Sul na Universidade de Paris 4, Sorbonne. Tem experiência na área de História Contemporânea, com ênfase em História Afro-Brasileira e Africana, História Intelectual e História Visual em Espaços Atlânticos, atuando principalmente nos seguintes temas, colonialismo, pós-abolição e História do Racismo. É pesquisadora titular da Fundação Joaquinabuco e professora do Profsócio, também da Fundação. E foi coordenadora de documentação e pesquisas históricas da Fundação Joaquinabuco entre 2012 e 2014. Muito obrigado, Sibeli, por estar aqui conosco e a palavra é sua. Olá, Marcos. Bom dia. Eu que agradeço o convite, o convite da Ana, do Marcio, com quem eu já tenho contato. e principalmente do Silvio, que é um pesquisador que eu já, que assim, que eu me inspiro no sentido da sua erudição, do seu conhecimento, que realmente é uma enciclopédia ambulante, Silvio, que tem essa bagagem sobre um tema dificílimo, um tema que tem empatos, um tema que não dá para ser indiferente de forma alguma, mas é um tema que merece debates, merece discussões, inclusive contemporâneas, acerca desse acervo. Eu trabalho não há muito tempo com acervos relacionados ao colonialismo, eu trabalho com colonialismo tardio, com dispensamento social, e depois eu me debrucei sobre o colonialismo do final de 19 e do 20, do campo do visual, a partir das coleções de cartões postais. Lembrando aqui de saudar o Milton Gourão, que esteve conosco lá em 2016, na fundagem, não sei se você se lembra, Milton, no nosso evento sobre histórias afrodescendentes na América Latina. Com certeza, Ciber, prazer em vê-la. Prazer também. Bom, e saudar também todos os colegas, a Nayara, a Fabiana, a Rita, e outros que aqui estão. Então, eu queria só pontuar, eu vou ser bem breve, eu sei que, enfim, são muitas informações, e uma vez conversando com o Silvio, nós tínhamos falado da necessidade até de pensar um seminário, ou seminários, ou fóruns, pra discutir os modos contemporâneos de se trabalhar esse arquivo colonial, que envolve questões sobre a ética da fotografia, envolve uma série de questionamentos, inclusive com relação ao nosso fazer, enquanto pesquisadores. Então, eu queria trazer dois pontos aqui, eu acho que, digamos assim, eu vou falar rapidamente, mas sobre dois pontos principais, digamos, duas bases principais. Uma com relação à própria documentação e, enfim, os estudos sobre o colonialismo que o Silvio traz, e uma outra parte, é sobre esse caráter metodológico, de como, quais são os limites, quais são os desafios de se trabalhar com esse conjunto documental. E eu vou lembrar muito da Arela Azulá em um livro recente dela, Calhamaço, acho que muitos aqui já conhecem, que é o Erlano Imperialismo, que é esse livro, assim, que ela retrata muito essa necessidade de nós desaprendermos as ferramentas que foram geradas em situação colonial, mas que chegam até hoje. Às vezes, estamos reproduzindo essas ferramentas, tanto na forma de arquivo, na forma de museu, quer dizer, nas formas múltiplas de arquivamento, mas também de interpretação e análise do nosso material. Um ponto que, aí, trazendo ainda na questão, do ponto de vista metodológico, que o Silvio traz, lá no início, quando ele comenta o Daniel Foliar, que é um texto recente, e você traz, Silvio, a questão do questionamento do Foliar sobre a serialidade, o efeito metonímico, e eu acho que esse ponto merece uma discussão porque estamos aqui falando sobre duas dimensões dessa documentação, que a Elisabeth também traz bem, que é essa fotografia como fonte, e ela coloca a fotografia como evidência, a fotografia como história, ou que poderíamos dizer a fotografia como documento e a fotografia como objeto, você, inclusive, que trabalha sobre isso em alguns de seus artigos. E aí, eu lembro de um artigo seu sobre o Berrazan e o Samorituré, que foram os mais recentes que você escreveu, que você lembra o Didier Berman, na questão do contínuo das imagens. Estamos acostumados a observar essas fotografias muitas vezes como evidência, e o que essa historiografia mais recente vem a questionar é o caráter de evidência dessas imagens. Então, será que, então, essa ideia lá com o NAR, que muitas vezes assola os pesquisadores do colonialismo, enfim, em geral, sobretudo de populações que foram subalternizadas, invisibilizadas, porque aqui, por mais que tenhamos um excesso de imagens produzidas em situação colonial, são imagens que também invisibilizam, não são imagens. Aquela exposição ali não necessariamente está dizendo, então, enfim, pesquisadores nessas áreas, nessa historiografia mais recente, vêm questionando esse caráter de evidência. É evidência ou é sintoma? E você lembra disso nesse artigo, sobre sintoma. Então, eu já colocando algumas questões e provocações gerais para todos nós, a questão do quais são os patos que essas, hoje o que se fala são os patos dessas imagens, patos que elas revelam. Elas são lacunas, a lacuna representa uma falta ou um sintoma? Porque muitas vezes elas não querem de falta, são imagens que por objetificarem, desumanizarem, uniformizarem corpos, logo elas não vão, não têm muito a nos dizer, a não ser o seu caráter exibicionário, que é apropriado muitas vezes por publicações de caráter duvidoso, por usos dessas imagens como meras ilustrações ou fetiche. Mas no caso do campo acadêmico, do campo da pesquisa, essa ideia de perceber os sintomas dessas, essas imagens como esse pato, como esse sintoma, como um indício, um caráter mais, ao invés de uma evidência, pensar como indício. Pensar os silêncios, pensar os não ditos, pensar... Então, outro ponto metodológico, acho que tem também a historiografia recente traz, também a Elisabeth E. Lá nos anos 90, ela já dizia, vamos ir além, como você coloca, da lógica do colonizador colonizado, ou apenas aquilo que o Daniel Fuliar fala, dessa pornografia do desastre, para ir além de uma exibição de corpos sem, às vezes, um questionamento mais estrutural, que não é o que você faz, você é que traz muitos desses questionamentos, porque, óbvio, pensar a situação colonial é pensar o caráter estruturante. Quando você estava falando das violências na fotografia, por exemplo, uma delas, a questão do charlatanismo para convencer as pessoas a serem fotografadas, principalmente mulheres, o desnudamento do busto sem uma justificativa, porque diziam que era científica e não tinha nada de científico, nem a fotografia supostamente antropológica científica da época preconizava somente o busto e a roupa. E tem uma tese no Ceará da Clarissa Franco de Miranda sobre a exposição, a expedição Tayer do H6 aqui no Brasil e também nessa linha antropológica do racismo científico e ela traz um ponto interessante que ela vai mostrando o modo como as fotografias foram realizadas na Amazônia, enquanto que no Rio a questão da supressão da agência ali em razão da situação de escravidão que aquelas pessoas estavam passando, muitas vezes elas eram totalmente desnudadas, mas na Amazônia o Hanwell, acho que era o Hanwell, que estava acompanhando o H6, a dificuldade dele de fotografar e as tácteas de convencimento para que as mulheres se despissem, porque como elas não estavam sob a condição de escravizadas, elas começaram a questionar, mas eles tentando convencê-las a mostrar o busto. Então, todas essas táticas não eram só táticas, eram táticas generalizadas dos europeus em espaços não europeus. Então, dá para se pensar uma história transnacional dessas violências, seja na violência no momento do ato, da produção da fotografia, mas também outras formas de violência e você coloca muito bem essas formas de violência, que às vezes nós não percebemos, por exemplo, a construção do olhar indiscreto. o olhar indiscreto invasivo é uma prática corriqueira colonial e que, se brincar, ela existe até os dias de hoje, de outras formas, mas ela está ali presente. A ideia da foto escondida, onde o indivíduo fotografado não percebe. Por exemplo, eu estava vendo uns relatos fazendo um artigo do Edmond Duté, que foi para Marrocos no início do século, e ele se gaba de ter fotografado as mulheres do Marrocos sem que elas percebessem, porque havia um interdito ali, até 1901 era interditada a fotografia no Marrocos. Então, ele se gaba para os leitores de ter conseguido essa fotografia, quase como um animal de caça que ele vai lá e consegue fotografar. E uma das situações de um senhor lá, pai de duas moças, ele consegue, elas percebem que ele está fotografando escondido, elas reagem, elas pedem uma retratação, e a foto sai assim, ela fazendo isso, e ele publica essa foto, dizendo, olha, desculpem leitores, eu não consegui algo melhor. Então, a despeito de toda a recusa das mulheres protestando, isso inclusive leva a um ponto nosso como pesquisadores. Nesse artigo, eu pensei, ah, vou colocar essa foto, depois não vou colocar essa foto, eu coloquei só a legenda, e aí coloquei a indicação da foto lá, quem quis, bom, no acervo, porque ela está disponível, o livro está disponível, né, online, está digitalizado, mas eu fiquei pensando, me doeu, na hora que eu vi a recusa, eu pensei assim, até quando, há uma recusa ali deflagrada, e até que ponto precisamos reproduzir, e nós temos discutido muito sobre isso uma vez, não percebe assim, os limites também desse contínuo, a Filipa também falou disso aqui no evento de vocês, sobre essa reprodução, até que ponto, principalmente, por exemplo, na questão da Vênus, da famosa, da Sarah Bartman, que virou esse símbolo, claro, da denúncia, do colonialismo, da exibição do corpo, do limite, até do, assim, digamos assim, na verdade, não limite, sem limites, para o ato da violência colonial, mas muitas vezes nós percebemos quase uma feitestização da imagem da Sarah Bartman, ela é tão reproduzida que é como se os mortos não conseguissem ela descansar, e em um momento, uma vez, uma aluna estava fazendo um texto de divulgação científica, e ela foi lá e reproduziu na íntegra, a imagem da, uma das, várias gravuras da Sarah Bartman, e eu pedi para ela, olha, vamos, assim, quais são os elementos que mais, exaustivamente foram chamar a atenção da Sarah? Exatamente, as suas, as protuberâncias, etc, eu acho que a gente não precisa aqui, para esse fim, para esse artigo, a não ser indicar a fonte, está lá na Biblioteca Nacional, na Inglaterra, na British Library, está lá no livro tal, mas eu acho que, há, uma exaustão, e às vezes a intenção é denúncia mesmo, mas, isso ainda é um ponto que eu gostaria de trazer, eu acho que toca a todos nós, e eu acho que a Ariela fala muito disso, eu acho que nesse livro do nosso desaprendizado, inclusive, com relação aos modos como trabalhamos essas imagens, e aí só para aqui já, eu queria, pontos, eu achei, muitos pontos importantes que você trouxe, que complexificam esse estudo, porque muitas vezes, mais uma vez, as pessoas olham, é um espaço de violência, então, eu mostro essa violência, e muitos trabalhos, às vezes, tem esse caráter, muito reducionista, e aí, como eu falei, perceber também a multiplicidade de imagens que são produzidas nesse cenário, os fins, os usos, e os espaços de negociação e conflito, porque muitas vezes, na tentativa de denunciar, suprimimos a agência também, dos que estavam envolvidos, dos subalternizados, colocando muitas vezes, uma interpretação apressada, como passivos diante daquele afrografo, e, claro, porque essa foi a versão que nos foi, que foi a versão imposta, mas, há brechas, há brechas no modo como analisamos essas imagens, eu gosto muito do Christopher Pinley, ele fala muito dos relatos de época, que remetiam aos maus sentadores, os bad sitters, que eram exatamente as reclamações dos viajantes, e fotógrafos, daqueles que, não queriam se sentar bem, que se mexiam muito, que boicotavam o momento da fotografia, e muitas vezes era interpretado como algo ingênuo, ou porque tinham medo da câmera, e sem perceber que ali também havia estratégias, tanto que eles falam, por exemplo, de como eles tinham que negociar para conseguir aquela foto, então, há negociação também, claro que dentro de um espaço de situação colonial, de desigualdade, é um contato completamente desigual, é uma zona de contato, totalmente desigual, é uma negociação desigual, mas há resistência, há agência, dá para, assim, com dificuldade, mas tentando dentro daquele, dessa massa, desse arquivo tão desumanizador, perceber a ação destes, então, com o confronto de outras fontes, que são essas fontes escritas dos relatos, como você coloca, então, há a questão do sentar-se, da recusa à pose, a recusa ao olhar, a recusa, muitas fotos, há essa recusa do olhar, e há também os olhares devolutos, que também incomodavam, então, fotos de disposições que eles estão, por exemplo, há alguns estudos sobre a exposição universal de Paris, que muitos eram obrigados a, obrigados não, eles eram forçados e convencidos a tirarem suas roupas, e vários se recusavam, então, vários homens, inclusive, então, você vai perceber em fotos da exposição, das chamadas vilas negras na exposição universal de Paris, muitos que estão vestidos, outros que estão totalmente despidos, isso, e aí o Zimmermann, eu acho que o Andrew Zimmermann, fala muito sobre essas, sobre as recusas de alguns deles em se colocarem tal qual o fotógrafo queria, seja no modo das vestimentas, seja no fato desse despido, então, há muitas, há uma, universo, não é possível de pensar mesmo em situação tão desastrosa e opressiva, né, então, é o olhar e a negociação, bom, mas, nesse, nesse sentido, como então, aí é só retomar a pergunta, não incorrer nessa fetichização, muitas vezes, não reproduzir um paradigma exibicionário dessas imagens, lembrando aqui o Pascal Blanchard que você bem citou, a polêmica em torno e Pascal Blanchard já era um, é um estudioso, publicou vários artigos, vários livros, ele tem ali uma série de estudiosos, né, a introdução de Atilman Bambin desse livro, então, assim, não era um livro aventureiro do ponto de vista, mas ele se torna, né, um objeto editorial que escapa, né, e que é extremamente criticado, inclusive, ele não tem circulação, você não consegue comprar o livro, né, a capa era uma capa com letras de neon, raça, sexo e camono, né, qual o limite, né, desse voerismo e realmente, então, há um elemento aí que é preciso ser problematizado, né, e também pensar, eu acho que também um autor, embora ela não trate diretamente sobre fotografias em espaços africanos, mas afro-americanos, é a saída e a látima, nas cenas de subjeção, e sujeição, né, ela trabalha como, de alguma forma, né, a repetição, sem, né, sem essa contextualização, sem um cuidado, sem, pode também correr em naturalizações, né, há uma, há quase cair no voerismo do sofrimento diante da dor do outro, né, então, ela é uma autora meio norte-americana que traz esse ponto. E mais um ponto, eu acho que tem uma autora também que faz um questionamento importante sobre práticas relacionadas a essa, como tratamos os nossos, as nossas, né, fotografias, ou, enfim, os temas, é a Zoe Strother, que ela, ela tem um artigo, ela é de Colômbia, ela tem um artigo sobre a história da, do roubo da alma, porque muitas vezes, pesquisadores repetem a ideia de que a recusa de populações, de alguns grupos africanos a serem fotografados, se dá em razão, ou outros grupos, não só em África, em relação ao medo da alma ser roubada. E ela vai mostrando, assim, como se só existisse essa via para explicar a recusa, é como se esse caráter subjetivo de uma recusa não fosse, até Susan Sontag, ela lembra, na melhor das intenções, ela tem um trecho que ela fala assim, olha, não como os primitivos que tinham medo da sua alma ser violada, alguma coisa assim, ela diz, olha, até a Sontag caiu nessa generalização. E um autor chamado Hans-Peter Duhre, que fala sobre nudez e pudor, ele vai mostrar exatamente como era complexo, como havia um sistema refinado e complexo de pudor dentro de vários grupos, que a nudez ali, que foi interpretada pelos europeus como licenciosidade, na verdade, faz parte de um código do olhar, ou seja, não se poderia olhar para as partes íntimas. Então, o medo da Câmara era que as pessoas, as mulheres ou aquele grupo não tivesse controle sobre o olhar do outro, porque naquele grupo ela podia andar nua, mas havia punição para determinados olhares indiscretos. Então, percebam que, mas isso muitas vezes é suprimido, a gente sempre, inclusive, rebate em pesquisadores, que é como se, novamente, o Hans-Peter Duhre fala, olha, ninguém para para pensar que uma mulher que chorava copiosamente dentro da mensuração dos seios dela para uma fotografia, para uma prática antropológica, também para a fotografia, e aí o Hans fala assim, mas ninguém, quer dizer, tem, aí o fotógrafo, o antropólogo, eu vou lembrar o nome dele aqui, que é um gorgio, ele fala assim, não, mas ela é ingênua, ela estava pensando que eu iria comê-la ou matá-la, quer dizer, o choro dela foi interpretado como algo ingênuo, naívo, quando na verdade, ninguém para para pensar que ela estava tendo os seios tocados e invadidos ali, quer dizer, esse tipo de recusa só se dá com as mulheres europeias, esse pudor só se dá com essa recusa, quer dizer, para eles não há essa mesma, então é difícil, não se trata de substituir uma interpretação por outra, mas é, o subalterno pode falar, como eu disse, o subalterno pode ver, então acho que é uma pergunta que é interessante para estar nesse espaço de abertura, e às vezes menos conclusões, mas mais abertura do ponto de vista metodológico, então não se trata de alistação necessariamente com evidência, seja ela serial ou não, mas com sintoma, eu gosto muito de uma das linhas de pensamento sobre sintoma dessas dinâmicas, então é isso, poderíamos falar várias, mas eu não quero me alongar, eu acho que é tema realmente para vários debates e eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo e debatendo com vocês e ouvindo o Silvio. Passar para o Milton, Marco, por favor. Sim, muito obrigado, Sibélia, eu vou passar agora para o Milton, o Milton Gura, ele é antropólogo, fotógrafo e doutor em antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França e mestre em comunicação social na Universidade de Brasília, com pós-doutorado na USP, é pesquisador associado ao Laboi, no Laboratório de História e Oral e Imagem, autor de Agudais, os brasileiros do Benin, e de Linguagem Fotográfica e Informação, entre outros títulos. Ele foi também agraciado com a comenda da Ordem Nacional do Mérito e da Ordem de Rio Branco, ele é realizador e coordenador geral do Foto Rio, Encontro Internacional de Fotografia do Rio, membro do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota dos Escravos da Unesco, de 2011 a 2019, tendo sido como, tendo sido seu vice-presidente entre 2018 e 2019. Consultor do IFAM para a elaboração do dossiê de candidatura do Sítio Arqueológico Cássio Valongo, a Patrimônio Mundial, e coordenador do subprojeto de pesquisa os primeiros 30 anos de contato dos araras de Cachoeiras Secas por eles mesmos no âmbito do projeto Salvaguardas de Línguas Indígenas Transconferiças do Museu do Índio e da Unesco entre 2019 e 2020. Milton, muito obrigado pelo aceite. A palavra é contigo. O microfone, Milton. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação, Ana Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando dessa conversa com o Silvio, um pesquisador intelectual que eu aprendi a admirar com o tempo, reencontrando Sibeli, outros amigos e amigas que eu estou vendo que estão aqui, Piara, Marinha e Inês, enfim, é um prazer estar aqui nesse fórum de discussão sobre fotografia, história, que, como a Ana Maria sublinhou no começo, se virar uma publicação, vai ser uma publicação de referência. Eu fico muito feliz de estar junto com vocês nessa referência. Olha, eu sou antropólogo, não sou historiador. antropólogo, como antropólogo, eu trago um outro viés de leitura da fotografia e de utilização da fotografia. Eu também sou fotógrafo, quer dizer, eu cheguei na antropologia, aliás, pela fotografia. foi em sendo fotógrafo que eu me aproximei da antropologia, porque eu elegi os povos originários como objeto principal do meu trabalho de fotógrafo e, para me aproximar, entender, melhor compreender, enfim, para dialogar melhor com os povos originários, eu fui ler antropologia, enfim, acabei fazendo um doutorado essa história toda, mas eu trago em mim esse DNA do fotógrafo. Então, toda vez que eu vejo uma fotografia, eu vejo a maneira como ela foi feita do ponto de vista do fotógrafo. E eu estou enfatizando isso porque eu queria queria polemizar, bom, impossível comentar a erudição e o enorme acervo de imagens que o Silvio nos apresentou. Eu vou demorar muito para digerir tudo isso, todas as notas que eu tomei, todas as imagens. Gente, olha, isso aí é a gravação dessa nossa, desse nosso encontro hoje. Realmente, é o objeto de um enorme seminário de muitos anos, porque cada dez minutos do Silvio dá um seminário praticamente pelo volume de informação visual e de erudição que foi apresentado. Então, eu vou pinçar algumas coisas que eu ainda consigo operar no meio dessa história toda, mas a violência do ato fotográfico e a violência da postura de quem tirou a foto. Então, o ato fotográfico, ele foi compreendido ao longo da história da fotografia como um ato violento, uma invasão. Inclusive, eu fotografando dos povos indígenas, eu me confrontei muito com isso, porque, inclusive, um, os Arara, justamente, com quem estou trabalhando agora, me colocaram, quando pegou a máquina, ele disse assim, isso é a arma do Carey, o fuzil do Carey, até porque a câmera fotográfica, ela funciona quase como se fosse um fuzil, e você ainda tem o disparar uma fotografia, enfim, tem toda uma analogia aí, então, a fotografia, ela realmente sempre foi analisada como um instrumento de invasão mesmo, até toda essa discussão de pegar a alma, não pegar a alma, tirar a alma, e a maneira como tudo isso é percebido, isso é um aspecto da fotografia. E o outro aspecto da violência é a postura de quem vai tirar a fotografia. Então, nós temos na apresentação do Silvio uma violência intrínseca do fazer fotográfico, mas nós temos sobretudo a enorme, a imensa violência da postura fotográfica de quem vai lá, que antecede a fotografia. Quer dizer, essa postura é a maneira como se apresenta, a intenção, o próprio tipo de testemunho que ela busca, tudo é violento, que é a violência do olhar colonial sobre os outros povos e que está muito bem demonstrado em tudo que o Silvio coloca. e isso, aliás, não é da área de história, é mais da área de antropologia, mas na revista Etnografia, no número 109, é uma revista de 91, tem um artigo do André Rouillet, que é um pesquisador francês, que nos deu um livro importantíssimo, que é a fotografia em documento e arte contemporânea, que está traduzido em português, que é uma leitura que eu recomendo a todo mundo que mexe com a imagem, mas, enfim, ele tem um texto de 91, que é Le Document Photographique en Question, em que ele, analisando fotografia justamente do Marrox, do Oriente Próximo, ele demonstra como esse tipo de fotografia que foi apresentado aqui, ele diz mais sobre quem fotografou do que sobre a pessoa ou a cultura fotografada exatamente por essa postura de violência. Agora, eu queria frisar que nos últimos tempos isso vem sendo contestado e operado de uma outra forma. Nós temos o que eu chamo de novo documentarismo, que vem muito em função dos avanços da história oral, um tipo de fotografia que vem de parceria com as pesquisas de história oral, que é de incorporar aquele que seria o objeto da fotografia como sujeito da fotografia, pelo seu discurso, pela sua participação e pelo tipo de negociação que é feito nesse ato fotográfico. E um exemplo disso marcante e que é atual é nosso aqui é o João Roberto Ripper com o que ele chama de fotografia de bem-querer. A fotografia de bem-querer ele sistematizou muito bem uma coisa que é praticada há muitos anos, eu pelo menos pratico há mais de 30, que é colocar a fotografia a serviço dessa população e dessa cultura diferente, que não tinha capacidade de se expressar quando eu comecei a fotografar, porque hoje tem, os povos indígenas estão se expressando e a gente tem todo um processo que nós nomeamos de inclusão visual, que é de autorrepresentação dessas populações todas, inclusive as africanas que vêm colocar uma outra postura que está aí nesse ato nesse ato fotográfico. Agora, eu estou dizendo tudo isso porque eu queria trazer aqui um autor que é esse aqui, é o Carl Veller. Ele é muito pouco conhecido e eu, apesar de ter submergido em todas as referências do Silvio, eu prestei bastante atenção para ver se ele ia falar no Carl Veller. Eu não ouvi ele falar, mas certamente é um livro que ele deve conhecer. Isso é um livro de 1909 que eu nunca vi referência a esse livro nem estudo nenhum sobre ele. A única referência que eu conheço é uma observação que eu fiz num texto, num texto que está publicado no site do Labói, é o único lugar onde está publicado, que tem como título Documentação Fotográfica e Pesquisa Científica, Notas e Reflexões, porque esse livro caiu nas minhas mãos por acaso. Eu estava pesquisando em Moçambique e entrei no museu e descobri que tinha esse livro e comprei um exemplar. O livro é de uma pesquisa de 1909 sobre as populações de Moçambique e dos países vizinhos, na época sobre o domínio alemão. Esse jovem pesquisador alemão foi mandado para lá para fazer uma pesquisa e ele publica esse livro chamado Resultados Científicos da Minha Viagem de Pesquisas Etnográficas no Sudeste da África. Esse é o título da edição traduzida, publicada pelo Ministério da Cultura de Moçambique, o Departamento de Museus, em 2020. E por que que, bom, é claro que conversando com o Silvio eu vou lembrar logo desse livro, porque é a área de trabalho dele. Mas o que é interessante nesse livro é que ele tem uma outra postura, esse Kauvel, ele tem uma outra postura e uma postura extremamente moderna. Ele cria, ele tem um momento de empatia com as pessoas fotografadas, que é uma coisa rara na época dele, ninguém tinha. A gente vai encontrar isso 40 anos depois, a gente vai encontrar nas fotografias que o Darcy Ribeiro fez do Skaduel, por exemplo, para pegar um pesquisador que tem empatia com o grupo fotografado, e a gente vai encontrar sobretudo num livro que é icônico da dita antropologia visual, mas da pesquisa com imagem, que é o Balinese Character, da Margaret Mead e do Gregory Bates, são de 1942, a pesquisa anterior. Então, o que é interessante é que, não só pela empatia, não é? Pela relação de compaixão, no sentido de sofrer junto, não é? De se colocar no lugar do outro, que a gente vai encontrar nesse tipo de fotografia de bem-querer que é feita atualmente, e que tem assim o seu DNA na fotografia do Gregory Bateson e da Margaret Mead em Bali, a gente vai encontrar nesse livro daqui, desse alemão jovem que foi para lá e que produziu imagens que justamente trazem uma outra abordagem, apesar dele representar uma potência colonial. E o mais impressionante, eu vou ver se eu consigo botar aqui, isso é uma das pranchas do livro dele. Então, se vocês pegarem o Balinese Caracter, isso é exatamente o que eles fizeram 40 anos depois. E o que eu sempre me pergunto desde que eu consegui esse livro é, será que eles viram esse livro ou não viram? Será que eles reinventaram a roda? Ou será que eles simplesmente não citaram o velho é porque ninguém sinta o velho mesmo? Ele está perdido lá, isso aí deve estar num museu qualquer, aí o Silvio certamente vai nos esclarecer tudo isso um dia e eu espero, porque eu não tenho essa capacidade nem essa disponibilidade, mas que o Silvio possa estudar esse cara e nos explicar melhor tudo isso aqui. E ele vai longe, porque ele, olha só essa prancha aqui e me diz se não é rugendas. se não é rugendas, aí ele vai longe e o cara ele é incrível, ele faz o inventário de todos os objetos e ele faz sobretudo desenhos, olha só, ele apresenta na pesquisa dele, quer dizer, o cara, além de desenhar bem, ele levou os rascunhos dele para desenhistas profissionais reproduzirem a partir das fotografias dele que não deram certo ou que se perderam. Então, o cara fez um inventário visual dessa África alemã oriental que é extraordinário. e eu agradeço ao Silvio porque esse livro são dessas coisas que a gente tropeça, que a gente escreve, que a gente guarda um dia para tratar e como não é o assunto do dia ficar ficando para depois, para depois, para depois, eu agora disse, gente, aquele alemão, eu tenho que botar o alemão na roda. E eu queria fazer uma, fazer uma, ah, sim, o Silvio citou muito bem citado, ele lembrou da coleção da Daniele Morroy, do belíssimo livro dos cartões postais do Fortier que ela publicou e nesse livro tem um artigo do Luiz Nicoral Parés que analisa naturalmente a parte francesa do colonialismo, mas também eu acho que é bastante relevante e, bom, eu queria, por fim, porque, bom, na verdade, a, assim, a abordagem e as observações da Sibeli foram muito além do que eu pretendia pôr em debate, em discussão, então, eu vou me dar muito por satisfeito pelas observações da Sibeli, vou fazer essas breves observações, mas queria fazer uma observaçãozinha sobre a questão do iovô, ou iovô, né, que é o branco, é o branco para as sociedades africanas, na África Ocidental, principalmente em Nigéria, todo o Benin, e isso vai subir um pouco para o grana, constar bom, que é uma coisa semelhante, embora não seja igual, olha só, é, para, para fazer o tráfico de africanos escravizados, na dimensão que o Brasil fez, ele tinha que ter agentes comerciais naquela região, e esses agentes comerciais, dos quais o principal foi o Francisco Férez de Sousa, o ancestral dos Sousas que o Silvio mostrou, que teve tanta importância que foi feito vice-rei de Uidá, vice-rei do Daomé, com o monopólio do tráfego negreiro nessa costa pelo rei do Daomé, né, pois bem, esse pessoal que foi para lá fazer o tráfego se apoiou no forte português de São, gente, esqueci o nome, não sei, São, não sei o quê, São João Batista da Ajuda, né, essa palavra ajuda foi sendo corrompida com a prática, virou agudá e eles foram conhecidos como agudás. Quando os primeiros escravizados escravos retornaram para aquela região, não é? E eles retornaram para aquela região no momento específico em que o tráfego de escravos já não era mais rentável, não era mais factível, então a economia tinha que mudar e para a economia mudar tinha que ter um outro tipo de mentalidade, então a acolhida a esses escravizados libertos no Brasil ou naquela região foram então a acolhida foi muito mais aberta e operacional e muita gente voltou. Esse pessoal que voltou ele foi recebido como escravizado porque ele tinha partido como escravizado e o estigma da escravidão é indelével na sociedade que produziu. Isso está muito bem estudado e descrito pelo Claude Meliaçu num livro clássico sobre isso Antropologia da Esclavagem se não me falha a memória e a minha memória falha muito se for outro título você me perdoa. Mas enfim o que eu quero dizer é que quando esses escravizados voltaram e isso ajuda a entender melhor as fotos que o Silvio apresentou eles foram recebidos como escravizados e disseram não nós nascemos de novo no Brasil nós voltamos falando português nós somos católicos e nós aprendemos as maneiras de branco então eles foram portadores da eles foram portadores da cultura que acabou se impondo naquela região que é a cultura europeia ocidental a cultura europeia então essa maneira de branco foi exatamente o indicador de identidade desse grupo social e é isso que está explícito nas fotos e é interessante a foto porque o Agostinho de Sousa que é o pai do Togo foi quem recebeu os alemães e abriu o caminho para o Silvanos Olímpio ser o primeiro presidente e assassinado pelos franceses com a conivência do sucessor do Kennedy que o Kennedy defendia ele quando o Kennedy morreu o Lyndon Johnson deu carta branca para acabar com aquela farra lá no Togo de querer ser livre e independente fora do domínio francês mas o fato é que é interessante obrigado Silvio por colocar as imagens que a gente tem exatamente exatamente a postura de grandes senhores que são os descendentes do Sousa a aristocracia desses agudais na África e a gente tem o Colém que não é descendente de traficante de escravos e que assimilou essa mesma postura e essa mesma cultura e essas maneiras de branco então era essa observação que eu queria fazer já que o Silvio muito gentilmente lembrou da minha pesquisa sobre os agudais eu não podia deixar de complementar isso aí eu queria finalizando mais uma vez saudar essa copiosa apresentação do Silvio que nos brindou e a muito oportuna e rica observação observação da Sibeli nos seus comentários e agradecer a todos por esse momento e por esse convite de participar com vocês muito obrigado muito obrigado Milton Silvio eu agradeço muito os comentários da Sibeli e do Milton a Sibeli claro a gente tem uma interlocução já de longos anos e essas questões que ela trouxe também ela sabe que não temos respostas ainda mas a reflexão que a Sibeli chamou a atenção de fato penso que nós temos que aprofundar mais em seminários essa questão deontológica também da fotografia essa questão dos limites da reprodução mesmo numa exposição muitas vezes que a gente vai fazer parte como uma curadoria mas também no seminário como o de hoje essas reflexões que a gente deve levar em conta antes de exibir essas imagens aquilo que você chamou o paradigma exibicionista muitas vezes ou de uma reprodução de um boeirismo colonial então penso eu sim que nós temos que pensar em tudo isso e agradeço também muito o Milton por trazer essa experiência porque claro nós sabemos que o Milton é também fotógrafo e claro também conhece muito bem todas essas questões ligadas também à metodologia e gostei muito de ouvir também nos recentes trabalhos que vem fazendo e sobre o Carvilla eu não sabia que estava publicado em português por Maputo o livro dele então é uma surpresa saber mas enfim guarda as suas surpresas de uma vez o Miyakoto falava sobre a baixa produção de livros em Moçambique e para minha surpresa essa publicação recente de 2020 do Carvilla que concordo plenamente com o Milton completamente esquecido Silvio dá licença talvez eu tenha me confundido o livro não é de 2020 é de 2000 redondo viu ah 2000 por isso que me chamou a atenção mas são essas publicações que me surprevem de ver o fato de estar já publicado desde 2000 o livro em português fico surpreso mesmo mas é claro que tem também toda essa preocupação desde o Janot do missionário Janot que trabalhou com os bancos de Moçambique Moçambique essa preocupação de trazer essa documentação e aqui no caso da expedição do Ville agradeço muito os comentários de vocês as reflexões que foram aqui também feitas mas eu como disse não tenho como responder essas questões porque elas próprias para mim estão em aberto só aquela questão lacunar da história e a fotografia como mostra isso eu cheguei até quando a Sibeli estava a falar eu apresentei aqui essa imagem que eu acho que tem a ver muito com isso que também o Milton e a Sibeli estavam falando de quanto nos escapa essa realidade essa realidade intratável e aqui no caso desse homem fotografado mas que não sabemos para quem ele deu a mão e a situação parece que sai da fotografia eu acho que isso que nos mostra que existe uma realidade do outro lado da imagem retida pela lente e isso a gente tem que buscar muito na pesquisa aquilo que não está no registro aquilo que você já chamou atenção para os silêncios de uma fotografia ou aquilo que não está visível na fotografia essa negociação toda gostei muito dessa questão que o Milton traz com a fotografia do bem querer nós temos isso já essa empatia que tem que ser construída antes isso já temos com o PRDG também então quer dizer esse tipo de aceitação em primeiro lugar de convívio para depois com essa empatia com essa autorização com essa diferente agência conseguir fotografar mas eu tenho visto isso isso eu vi também no Canadá como estão se apropriando da fotografia mas também da câmera quanto isso é importante quanto empodera também então vi isso com os inuitas também com os montanheiros como produzem suas próprias imagens há um festival inclusive de filmes que está sendo feito com o cara se chama os autóctones ou as primeiras nações e essa produção cinematográfica feita por eles mesmos dessa autorrepresentação só lembrando também Milton que o Godard quando esteve em Moçambique o Godard propôs exatamente isso quer dizer o Samora Machel tinha chamado investido muito nessa questão do cinema do Cuxacanema vem então de volta o Rui Guerra o Jean Rouch também passa por lá mas o Godard foi interessante o Godard numa perspectiva anarquista ele deu a câmera para as pessoas para que as pessoas fossem fazer só que não era bem isso que estava no programa tanto é que a experiência do Godard assim como o Jean Rouch não foi das melhores por diferentes motivos no Moçambique independente buscando fazer um cinema nacional mas a proposta dele de entregar a câmera na mão dos moçambicanos para que eles possam fazer o que quiserem com ela isso não foi muito bem aceito na época pela política visual de cinema que estava sendo construída naquele projeto famoso de Cuxacanema mas enfim nós temos já vários trabalhos sobre bem então eu agradeço muito acho que seria melhor não monopolizar a palavra e ouvir os demais agradeço mesmo pelas contribuições de vocês e temos mais aqui Silvio três inscritos começamos pelo Marcos que pediu a palavra para fazer uma intervenção depois a Nayara e depois o o Elson dando as boas-vindas para todos a Inês também está inscrita então passo a palavra para o Marcos e na sequência para a Nayara e aí eu vou incluir a Inês que aí a gente já faz uma rodada porque já estamos avançados na hora mas a gente já faz essa rodada conclusiva e aí a gente fecha na sequência da sua intervenção tá bom? Vamos lá Marcos Então eu vou trazer um debate aqui que eu acho importante até um pouco desse debate que eu estou tentando desenvolver na tese que é a questão de que forma a fotografia ela é convocada por uma atitude reparadora reparadora das violências que estão intrínsecas ao colonialismo e de que forma essas fotografias que são frutos dessa violência que foram preservadas em instituições coloniais muitas vezes perpetuando essa própria violência retornam ao espaço público não por uma espetacularização dela mas de que forma isso pode desencadear políticas reparadoras e aí eu trago algumas coisas que estavam no comentário da Sibéria eu acho que tem alguns pontos que foram desenvolvidos também na comunicação do Silvio aquele livro na França em torno do debate dele é muito das fotos de que forma você reproduz aquelas fotos na contemporaneidade a Sibéria trouxe a questão também da Arela Zulai que é justamente uma das principais questões dela é que a fotografia é esse encontro entre o observador e o retratado e que a gente não pode dissociar esse papel e essa postura diante daquela violência porque assim como que a gente é capaz de identificar a violência no tempo histórico da sua produção da sua circulação e hoje em dia ela está completamente descolada ela também não perpetua essa violência e eu acho que assim isso não está presente apenas em contextos coloniais o Brasil também tem isso com fotos de operação policial que foi muito presente na imprensa você tem jornais que exibiam corpos de assassinatos brutais e hoje em dia você não vê isso porque a própria imprensa brasileira já está sendo confrontada e repensada e além disso eu acho que tem uma questão que o Silvio até trouxe de que forma esses acervos essas instituições elas estão se repensando o African Museum é um que está que repensou eu acho que a própria desconfiguração daquele daquele esqueleto que você trouxe dentro do Museu de História Natural é uma tentativa dos portugueses pensarem isso também para os seus próprios contextos a gente trouxe e a fala da Filipa no segundo encontro ela também reforçou isso de que forma a própria instituição criou um ambiente para ela ver essas fotografias de violação de gênero assim são muito brutais então assim você tem um debate que atravessa essas instituições coloniais como elas se pensam nessa contemporaneidade que a fotografia ela é fundamental como desencadeadora de atitudes reparadoras assim onde a gente não veja a fotografia como um documento neutro ou isento cientificamente porque foi esse argumento que fez essa fotografia ser produzida e ser reproduzida e foi fundamental para o colonialismo assim não é porque a gente está em tempos onde o colonialismo ele não existe efetivamente como conhecemos no século XX que essa mensagem ela foi desaparecida que ela não que ela não existe e que isso não faz não é uma camada dessa fotografia que eu acho que é uma coisa que o Pinin traz que é muito interessante essas fotografias elas têm diversas camadas e essa mensagem ela foi incorporada a ela e a gente precisa escavar e trazer outras outras dimensões e para debater isso e para convocar não necessariamente a gente precisa exibir mas aí eu queria queria pensar justamente isso assim como que a gente pensa essa fotografia dentro dessa dessa nova questão associando também um debate internacional porque eu estava até conversando com a Ana ontem sobre isso que você teve a conferência de Burma que foi uma série de de ações da própria ONU debatendo o racismo internacional e os governos europeus ali eles se ausentaram de pensar essas violências dentro do do continente africano e é interessante porque dentro dessa dessa leitura que eu estou realizando e estou pensando quando você traz a questão do nazismo e a própria a Lenin e não produzia as fotografias em contexto colonial que a Susan levanta essa estética fascista que permanece eu acho que tem uma questão de como que a gente consegue ver essa violência para os judeus aonde fotografias de campos de concentração a gente não vê nem nos museus assim voltados para o holocausto e para a violência de corpos negros assim não tem uma questão sabe eu acho que é importante a gente traga esse debate também para cá e perpassa essa exibição como uma perpetuação dessa violência em tempos contemporâneos assim e aí eu queria trazer um pouco esse debate para a nossa rota de conversa muito bem Marcos eu vou me segurar para não falar também porque mas a Nayara está inscrita Nayara caiu ela saiu Elson então vai você quando ela voltar a gente dá a palavra Boa tarde gente obrigado parabéns Silvio pela exposição pela metodologia eu sempre fico muito atento à questão de como nós estamos fazendo nós estamos trabalhando mesmo em termos metodológicos e acho que é o que mais me interessa às vezes na própria reunião da agenda o que a gente tem feito como a gente tem operado com esses arquivos fotográficos Ana Nayara voltou você quer colocar ela falar continua Elson depois a Nayara fala e essa minha minha questão vai muito na direção também do que Marcos colocou eu estava até conversando com alguns colegas que eu concluí ontem um relatório para a Funarte sobre o material o arquivo de Volpe Traga e fiquei com muito prurido de colocar uma foto de transe de Candomblé exatamente num contexto que pouco antes do transe ser banalizado pelo fotornalismo por José Medeiros por toda aquela discussão da revista Cruzeiro dos anos 50 e Voltaire fotografou um transe em espaço público uns seis anos antes de sua aparecer na revista Cruzeiro e essa foto aqui entre nós ela está muito valorizada no mercado de colecionadores que quer essa foto que quer entender a mulher em transe no meio de um barco na festa de Emanjá e como historiador eu fico pensando na agência dessa mulher fotografada na possibilidade dessa mulher fotografada interferir tanto na fatura da foto quer dizer ela está em transe ela está inconsciente como na circulação contemporânea ou da época ou em diversos contextos em que circula essa foto quer dizer a gente pouco sabe sobre essa mulher a gente pouco entende quer dizer o fotógrafo branco que fotografa a mulher preta em situação de transe e a foto vende muito isso começou a ser criticado muito pelos movimentos negros dos anos 80 na Bahia e a gente quer dizer a gente pensar até no exercício de imaginação histórica sobre essa agência da mulher fotografada e o transe não é tão escandaloso quanto essas fotos de nudez essas fotos de mutilação mas exige uma reflexão ética e tanto nessa questão da imaginação histórica quanto no nosso lugar de ontológico como historiadores também o nosso lugar de produção o nosso lugar de exibição dessas imagens eu fico pensando no trabalho que Marcos vai ter porque essa fala vai para o Youtube e nós estamos fazendo história pública quer dizer como a gente veicula essas imagens no Youtube como a gente veicula saberes sobre África no livro didático com essas imagens porque a gente precisa didatizar enquanto história pública enquanto professores de diversos níveis de ensino como é que essas imagens chegam quem somos nós como historiadores nós também temos um lugar de ontológico em relação a essas imagens isso me preocupou bastante nessa discussão sabe a Yara Oi bom dia boa tarde na verdade já né desculpa eu tive um pico de luz aqui acabei caindo mas primeiro lugar agradecer o Silvio e Marcos e Ana a iniciativa o Marcos me mandou lá a lista dos seminários que já foram feitos eu vou maratonar esse final de semana mas eu quero ser bem breve na verdade eu acho que tem as colocações foram muito interessantes as colocações da Sibeli foram muito provocativas também mas eu tenho duas questões assim Silvio para não se alargar muito que são bem pontuais assim na verdade que me vieram vendo né todas essas imagens de arquivo essa profusão na verdade de arquivos né do seu trabalho de anos e eu fiquei bem instigada quando você mostra aquela sequência de fotografias da princesa da não sei duquesa de Orleans que vai a África tem toda aquela organização da vida nativa para fotografia e a gente a gente entende assim que por mais que isso não esteja necessariamente explícito em muitas fotografias nem sempre a gente tem a fotografia do background de como que está sendo realizada essas fotografias de fato muitas fotografias parecem que é uma pura montagem né e aí eu queria te perguntar se você conhece né não só para esse caso específico mas outros por exemplo algum tipo de outras fontes outras documentações que a gente poderia ter acesso que poderiam nos revelar por exemplo seja percepções nativas né dessas montagens ou diários né de soldados de colonos que estavam ali que chegam a falar sobre isso isso me passou assim nessa olhando essa sequência né e uma outra imagem que me chamou muita atenção claro que você não pode se debruçar tão longamente nas imagens como você trouxe aqui várias mas eu fiquei muito na verdade um pouco chocada assim um cartão postal da África do Sudoeste se não me engano que é a Vênus aquela imagem de uma mulher negra deitada como se fosse toda aquela referência que até você trouxe Tiziano Goia e tal e eu não sei se é o que estava no verso do cartão postal que a mensagem dizia assim o seu filho Heinrich morreu então assim a minha pergunta para você é essa assim do tipo aquele é um cartão postal que tem aquela imagem e essa é a mensagem que foi mandada uma notícia assim da morte do filho super sucinto e com aquele tipo de imagem então na verdade queria até te ouvir um pouquinho assim isso essa olha a mensagem seu filho Heinrich está morto assim uma coisa super assim forte e a imagem é uma imagem até pitoresca da situação então eu não sei se você tem mais informações se o arquivo traz alguma coisa enfim mas acho que eu vou parar por aqui para a gente já não se alongar muito mas muito obrigada a todos para a Inês e depois a Estela e aí a gente o Silvio fecha para a gente poder concluir olha eu estou caindo toda hora minha conexão uma hora eu entro no celular outra hora no computador enfim acho que agora no celular vai ficar eu não queria perder a oportunidade Silvio de te parabenizar por essa apresentação muito rica e também agradecer pela generosidade da tua apresentação porque ao falar da tua trajetória você também compartilhou conosco esse esse trabalho atrás esse trabalho de carregar o piano para conseguir essas imagens os sites as instituições abrindo abrindo muitas portas não só todo o conteúdo e a questão metodológica as questões metodológicas no teu trabalho que nos inspiram mas também o próprio acervo o acesso a esses acervos então isso eu não queria deixar passar e eu acho que assim para mim foi muito inspirador eu não trabalho exatamente não trabalho com essa temática mas há muitos pontos de contato com uma questão que eu venho estudando que é a capacidade de provocar estranhamento e naturalização de determinadas questões determinados estereótipos determinados preconceitos que a fotografia promove e aí assim se a gente tivesse mais tempo mas podemos fazer isso em outras ocasiões eu queria justamente te ouvir sobre outras a possibilidade de trabalhar com essas mesmas com essa mesma metodologia na construção de outras alteridades como por exemplo a imagem do pobre eu acho que o pobre tem uma construção uma visualidade na cultura ocidental imensa e a fotografia veio se inserir nessa construção de uma forma muito pesada e é essa questão que eu tenho trabalhado aí para não alongar porque eu sei que não vamos ter tempo eu só queria que você respondesse uma questão que eu estou curiosa é se nesse trabalho nesses arquivos trabalhando e buscando imagens tão sensíveis se você também encontrou muita dificuldade para conseguir reproduzir essas imagens em algumas situações então se der tempo tá bom muito obrigada Estela pode falar que aí a gente faz um bloco tá bom estão me ouvindo obrigada primeiro agradecer essa manhã tão generosa tão fecunda Silvio Ana Sibeli Milton todos que estão aqui eu sou Estela eu trabalho sou professora do programa de pós-graduação na educação da UF e trabalho já umas três décadas fotografando o que a gente fala com crianças de candomblé com crianças de terreiro então assim me estiga muito as abordagens que eu trouxe a respeito de como que nas populações ou fotografias de grupo os adultos já são generalizados esse grupo tal mulher tal homem tal isso acontece também muito com as crianças mas ainda que para a antropologia clássica com um determinado modo de fazer antropologia as crianças sempre durante muito tempo pelo menos foram tidas como os informantes não confiáveis né e se não são sujeitos da sua própria fala quiçá serão sujeitos da sua própria imagem então assim eu defendo muito a fotografia como um fazer etnográfico no que a gente chama de fotoetnografia miúda no nosso grupo de pesquisa que tem justamente a fotografia como disparador da reflexão principal essas fotografias de crianças de terreiro e para que a gente também não tenha medo dessa fotografia da etnografia né porque ela ajuda muito e se ela for feita com ética se ela for feita também tendo a criança com um nome com sendo sujeito do seu próprio patrimônio imagético porque se por um lado o colonialismo criou uma ausência dessa imagem ou uma outra imagem dessa criança num patrimônio muito discriminador né a gente cria um outro a criança tem o direito do seu próprio patrimônio imagético inclusive que é o outro olhar que não o olhar do colonizador né então a gente defende as fotografias como fotografias desestabilizadores onde as crianças escolhem que fotografias serão publicadas que fotografias vão circular que fotografam fotografam umas das outras escolhem qual o seu nome como serão apresentadas então existe também um outro modo de fazer fotografia na etnografia sobretudo respeitando uma ética ainda mais que se relaciona com as crianças e que vai também desestabilizar essa criança universal né que é a criança branca a criança do cabelo liso a criança cristã que tem o direito a um patrimônio mais ético mas a criança negra de terreiro também tem direito ao seu próprio patrimônio mais ético como afirmação e como disputa de narrativa contra colonial né isso pra gente defender a fotografia ainda como importante dispositivo né uma importante linguagem melhor dizendo da etnografia e não mais agradecer que essa manhã tão fecunda a Ana em todos muito obrigada muito bem Silvia agora você vai ter assim essa capacidade de síntese maravilhosa sua pra gente ouvir um pouquinho mais você eu que agradeço essa participação a contribuição aqui para a reflexão de vocês né esse momento tão importante aqui de comentar com pesquisadores e pesquisadoras sobre os nossos trabalhos então em primeiro lugar agradecer eu sei que o tempo é curto mas todas as questões que vocês fazem né poderiam aqui ser desdobrados em discussões muito amplas e pertinentes começa então com o o apontamento do Marcos e ouvindo você Marcos eu penso assim da guerra na Ucrânia seis meses de guerra na Ucrânia já vimos corpos despedaçados já vimos corpos mutilados no fotojornalismo da guerra quer dizer sabemos o quanto houve esse tipo de massacre inclusive estão os russos sendo acusados de crimes de guerra mas as imagens estão aparecendo desfocadas né algumas dessas imagens de corpos pelo chão com desfoque também então essa questão da sensibilidade agora a mesma coisa não acontece eu já vi tendo jornalismo com fotojornalismo quando se trata de um massacre no Sahel na região saheliana então esse diferente tratamento não é só vendo o sofrimento dos outros mas quem está sendo exposto a sofrimento todas essas questões que você trouxe acho que ainda merece sim ser aprofundadas mas eu não sei se vamos conseguir realmente chegar a um acordo tem muito a ver acho que tem algumas experiências interessantes que foram aqui já trazidas como agora no caso da Estela mas o que o Elson comenta também penso eu que é importante a gente levar em conta desses espaços de exibição quais são os espaços que podemos exibir porque existe hoje talvez uma certa confusão e a gente tem que ver isso até que ponto essa disponibilidade ela pode ser irrestrita das imagens da exibição das imagens para que não vamos então reproduzir aquele paradigma do espetacular mas como que vamos poder trabalhar algumas imagens em determinados espaços e que são espaços públicos por exemplo esse seminário é um espaço público mas estamos a trabalhar já dentro de algumas normas e critérios agora existem outros espaços públicos que eu não me sentiria Elson aqui em condições de exibir essas mesmas imagens que eu exibi para vocês mesmo nesse contexto eu exibi algumas com o desfoque em outros espaços públicos eu não representaria o mesmo conjunto o mesmo corpus iconográfico então eu acho que existe mesmo falando no campo do espaço da esfera pública você mesmo evocou a história pública mesmo assim nós temos que levar em conta que público é esse e é um público diferenciado um público de acadêmicos no seminário da Federal Fluminense ou se é num outro espaço público onde teremos um campo da extensão por exemplo universitária com público não acadêmico que o corpus iconográfico seria talvez diferente e também a dimensão você mesmo criticou isso a canal YouTube o acesso irrestrito isso é possível realmente questões que você trouxe com muita propriedade e que nós temos que repensar sim o que é esse espaço público quais são esses espaços em que podemos ou não reproduzir uma imagem ou como reproduzi-la também essa questão também metodológica mas agradeço muito as questões de vocês e penso como eu disse nós temos que realmente encarar essas questões não podemos ficar desviando delas acho que é um momento sim de muita reflexão assim como o Milton falou essa questão da empatia que se constrói por trás aqui a Estela trouxe essa experiência muito interessante falando de crianças de terreiro que me lembrou um pouco essa ideia revolucionária anarquista do Godard com em Moçambique que também não mostra exatamente isso como se pode fazer com que se aproprie de um aparelho fotográfico ou de uma câmera de filmar mas é a mesma coisa também que jogar xadrez quer dizer não se pode dar somente um tabuleiro e as peças quer dizer o xadrez também é um jogo tem suas regras a máquina fotográfica também para operar mesmo que possa ser muito fácil hoje com uma máquina digital mas existem algumas regras mínimas básicas que aí já passa essa questão intercultural mas penso eu que essas experiências e como bem a Estela colocou de valorizar a fotografia como uma forma também que tem a ver com a imagem de construção e autoconstrução da imagem e essa autoconstrução da imagem passa por aquilo que a Sibélia havia comentado lembrando da Spivak o subalterno pode falar o subalterno pode também reproduzir a sua imagem ou fazer uma autorrepresentação imagética de si mesmo portanto como fazer em que contexto como buscar então essa voz do subalterno e ouvi-la assim como também ver a imagem desses grupos subalternos que possam então se apropriar muitas vezes de meios que são como a câmera fotográfica ou a máquina de filmar então nesse sentido aqui e rapidamente registrou a Nayara aquele postal pois bem Nayara aquele postal é exatamente para mostrar é uma sátira e o que ele fez o desenhista ele mostrou que naquela época os postais que se tinham eram de mulheres nuas então a ideia que se tinha da África colonial era essa África essa África em que só se enviava cartões postais de mulheres nuas porque era isso que se fotografava só que a realidade colonial é diferente a realidade colonial é o que? é a guerra e na guerra os soldados alemães que foram para a guerra muitos morreram então acaba acontecendo foi 1.500 que morreram de 15.000 que foram enviados esse é mais ou menos o número embora a maioria dos que morreram foram de tifo não foi um fronte mesmo e outros problemas mas esse cartão mostra exatamente isso uma coisa é a idealização de uma África colonial e a outra é a realidade colonial com a guerra e aí a morte então ele quis mostrar com esse contraste um pouco isso aí e aí volto então para finalizar que é essa ideia que a gente tem do intratável na fotografia essa realidade intratável que muitas vezes ou aquilo que já comentou aqui da brecha também e que eu penso que é importante a gente levar em conta essa loucura que é também e aí volto se ver essa questão um pouco da psicanálise da lacuna como sintoma que a gente tem que tratar bem disso e por fim só para não deixar de responder também muito agradeço a colocação sobre essa dificuldade que eu tive ou não de reproduzir algumas imagens sim a gente tem uma dificuldade muito grande porque mesmo assim uma coisa é para direitos de pesquisa para uso da pesquisa essas fotografias então foi aí não há problema quando é para uso da pesquisa a gente consegue o direito mas para já publicar artigo já é uma outra questão algumas inclusive cobro tem alguns sites inclusive das instituições que cobram e se é comercial e aí que é um problema porque muitas vezes um livro é feito com dinheiro de pesquisa ou de CNPq só que muitas vezes o livro pode ser vendido e aí entra o pescata comercial e aí já não se pode e muitas imagens vão custar 30 euros ou 50 ou mesmo em libras isso vai a um preço muito alto para pesquisadores de outros países talvez não seja o problema mas para digamos pesquisadores de nível de mestrado de doutorado publicar numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado essas fotos podem muitas vezes ficar oneroso então tudo vai depender disso e aí volta isso que a Maria Inês comentou sobre essa preocupação então com a divulgação e a reprodução dessas imagens tudo depende do espaço e da finalidade se é comercial se é em meio acadêmico se é para pesquisa mas aí que eu digo se vai para YouTube fica difícil a gente também saber porque a gente perde o alcance já que é dinheiro público a gente faz pesquisa a gente divulga o material compartilhamos essas fontes mas o YouTube você sabe como outros também tem a sua lógica venal comercial e aí quer dizer muitas vezes vai ganhar dinheiro com seus anúncios a partir de um seminário de pesquisa isso a gente tem que refletir também como vai ser eles ganham dinheiro com anúncios a gente usa a plataforma mas estamos a fazer nossa pesquisa com dinheiro público e outros que estão a ganhar com o nosso trabalho temos que levar em conta tudo isso essas reflexões enfim vocês estão muito conscientes de tudo de todos esses dilemas e desafios aqui para a gente tratar bom desculpe o tempo passei um pouco agradeço mais uma vez a Ana o Marcos os comentários do Milton e da Cideli e todo o público que está aqui conosco muito obrigado pela atenção também pelo convite eu quero agradecer eu concluo agora a nossa sessão agradecendo como a Inês chamou a atenção a generosidade do Silvio compartilhar com a gente a sua trajetória ao mesmo tempo eu faço eco das colocações que foram feitas em relação ao que mostrar e o não mostrar acho que isso é um desafio os trabalhos de história eles ficam tensionados entre a necessidade de apresentar documentação para justamente não gerar a invisibilidade da experiência passada mas ao mesmo tempo coloca a gente o desafio ético de ter de participar do contrato civil da fotografia como esse fiador daquilo que foi produzido acho que a gente não pode fazer esse papel de fiador na verdade a gente tem que tensionar e eu acho que esse é o desafio sobretudo quem trabalha com situações de pessoas em situação de vulnerabilidade sobretudo as imagens das fichas essas eu acho que a gente infelizmente não vai poder veicular a gente vai ter que dar um jeito Silvio aquela imagem das fichas elas são muito aviltantes eu acho que dentro da perspectiva de uma discussão até mesmo da violência ela ficou a gente entendeu mas esse material quando ele vai para público ele pode ser reapropriado de diferentes formas e aí o que acontece é o descontrole desse contrato e aí a gente entrar num universo onde essas imagens como eu costumo dizer elas entram em fuga são imagens em fuga porque é o descontrole que a gente tem hoje em dia em relação às formas como o algoritmo as redes sociais enfim vamos trabalhar com isso mas eu quero agradecer muito porque eu acho que essa discussão é uma discussão importantíssima de ser feita tanto no âmbito acadêmico quanto nos domínios das histórias públicas então assim a forma como cada vez mais a gente se posiciona nesse espaço público visual vai colocar questões que foram recentemente apresentadas em 19 de agosto quando houve a leitura dos saberes históricos e do compromisso que a gente vai estabelecer com plataformas éticas na produção do conhecimento histórico e eu acho que aqui está todo mundo pactuado dentro desse princípio de defender uma produção do saber de histórico ético e que essas fotografias elas de fato sejam a base dos processos de reparação histórica que são fundamentais e é para isso que a gente faz história hoje eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram e convidar vocês para a próxima sessão que vai acontecer em outubro na primeira quinta-feira de outubro com a Tereza Flores dando continuidade aos debates já levantados pelo Silvio e anteriormente pela Filipa e a gente contou também com uma belíssima apresentação da Petitia Reis e da nossa querida musa inspiradora Elisa Benedas então tá eu convido a todos a próxima sessão e agradeço muito Silvio mais uma vez muito boa sua apresentação muito generosa e muito rica obrigada obrigada Sibeli obrigada Milton também pelas ótimas intervenções é o meu querido parceiro Marcos e todo mundo que estava aqui beijo gente obrigada 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 obrigada